Você está ouvindo o Sem Foco Hum, não sei nem se é um podcast, só sei que não tem foco Olá, aqui é o Pris Guerreiro falando Tenho alguns recadinhos para vocês, é rapidinho tá gente Primeiro que quando a Tati gravou esse programa, ela estava trabalhando numa empresa E hoje ela trabalha em outra, muito mais legal, muito mais bacana do que aquela Então tudo que ela falar aqui é sobre a empresa anterior, tá Segundo aviso, tem alguns palavrões nesse programa e eu não vou censurar Então se você não gosta de palavrões, se você é menor de idade, eu não recomendo que você ouça esse programa, tá bom A gente vai falar palavrão, tá, não é o objetivo do Sem Foco falar muito palavrão Mas nesse aqui escapou e o áudio é muito grande gente, eu estou cansada Eu sei que é um programa muito longo, tá, mas a tecla pause está aí para vocês poderem usar Vocês podem parar o programa, ouve um pouquinho, hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois Tá bom? Sem pressa alguma Apenas ouçam, porque muitas das situações que a gente gravou aqui, tenho certeza que vocês já passaram Ou ainda vão passar, espero que não passem, de verdade Bom, é isso, Pris Guerreiro Desliga E curtam aí este Sem Foco sobre o trabalho e suas angústias imazelas Ai, meu Deus 3, 2, 1 Rockão galera, aqui é Pris Guerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto Hoje nós vamos gravar um Sem Foco, tenebroso, assustador, horripilante e divertido, eu espero Eu estou aqui com uma convidada muito especial, é a Tati Shad E aí gente, como é que vai? Oi, eu sou o Goku, só que eu não sou o Goku, eu sou a Shade, eu sou o Godzilla Confuso E eu tenho muitas coisas que eu tenho confusão e a gente vai discutir todas elas hoje Opa, será que a confusão é sua? Ou será que a confusão é imposta por outras pessoas? Vamos descobrir, hahaha Vamos lá Diz aí, Tati, quem é você aí no universo e tudo mais? Bom, eu sou designer por profissão, mas é algo que eu gosto bastante E eu também sou palteira do Mundo Freak Confidencial, onde eu conheço a minha querida e maravilhosa colega Pris Guerreiro Beleza, então obrigada aí, depois a gente acerta ali no banco, tá? Eu deposito, conforme combinado Tranquilo E a gente vai falar hoje sobre o que? Pode destrinchar aí Bom, a gente vai falar hoje sobre pessoas escrotas, não, mentira, a gente vai falar hoje sobre comunicação não violenta e coisas desse gênero Uau, então vamos lá, né, o que seria uma comunicação violenta? Na verdade, a comunicação, ela tá meio que intrínseca dentro da gente, né, a gente não nota que ela tem vieses e força, né Todas as coisas que a gente fala, existe um significado por trás, só que a gente não nota isso A gente tá tão dentro da sociedade e a sociedade impõe certas regras na nossa vida que a gente não nota que a gente tá falando coisas que podem afetar a vida de outras pessoas A palavra mais minúscula pode afetar a vida de uma pessoa de uma maneira muito ou boa ou ruim Às vezes neutra, normalmente é neutra, mas tem pessoas que afetam a vida de outras pessoas de um jeito muito ruim No meu caso, eu tenho vários exemplos de chefes e amigos, etc, que acabaram afetando a minha vida de um jeito que eu não gostei E também tenho vários outros exemplos de coisas boas que aconteceram na minha vida por pessoas que falaram coisas que eu precisava ouvir na hora E afetaram coisas que afetaram aquilo que eu tava vivendo Então a gente tem que cuidar no máximo possível o jeito que a gente comunica as palavras que a gente fala Você diria assim que palavra tem poder? É, isso aí, a palavra do Senhor tem poder A do Senhor não, porque esse negócio do Senhor, a gente tem que convencionar Que o Senhor está no céu para algumas pessoas e religiões Para outras não existe Senhor nenhum Esse lance de Senhor e Senhora, eu acho que é muito coisa do brasileiro Por conta dos engenhos, né? Que você tinha um Senhor de engenho E a gente tem essa cultura péssima de ser, assim, um empregado que abaixa a cabeça e fala Sim, Senhor, sabe? Que é muito ruim, a gente não consegue se desvencilhar disso O Vagas Arrombadas está aí para nos provar que o brasileiro médio, quando se acha empresário de alguma coisa Ele quer ser, na verdade, um Senhor de engenho Quer escravizar as pessoas E nos escritórios isso acontece também De uma forma que muitas vezes a gente não percebe É mais sutil, né? É mais sutil e a gente só percebe mesmo, só se dá conta Quando é tarde demais e a gente está doente Exatamente Porque essas coisas, elas vão deixando a gente doente Elas vão minando a gente É só lembrar de quando você começa a trabalhar na empresa Você é uma pessoa cheia de sonhos, expectativas Você quer mudar o mundo, né? Dependendo do ambiente que você está E você vai sendo Podado, cortado Isso, cortado, mutilado Até ficar que nem aquele cavaleiro lá Os cavaleiros que falam ni É, do Monty Python Que só sobra o cotoco, assim, sabe? É Ou então o Joseph Klimber Mas não o Joseph Klimber Que não se deixava bater E continuava trabalhando Eu acho tão terrível aquilo Tem uma cena do filme da Captain Marvel Tu já assistiu? Assisti, assisti Tem uma cena maravilhosa Que aí ela fala assim Ah, alguma coisa assim Tipo, ah, você é só uma humana, né? Você não tem força nenhuma Aí vai mostrando todas as cenas dela Desde criança De todas as vezes que ela caía E ela simplesmente levantava de novo Cara, aquilo bateu tão forte, assim Cara, aquilo é maravilhoso Porque aquela cena que me impressionou Foi a do... Quando ela está na aeronáutica Ela vai pular aquela corda Esses tabacos, assim, no chão Sim Cara, eu não conseguiria fazer aquilo E duvido que muitos homens por aí Conseguem Conseguem fazer aquilo É Aquilo é sobrenatural, assim, sabe? Né? É impressionante E falando em Captain Marvel Eu não sei se você viu Ela ganhou um prêmio da MTV A atriz Eu vi, eu vi Ela chamou as duas dublês dela As dublês, aham E contou as duas dublês pra falar Ela simplesmente falou Acho que ela comentou assim Que a Capitã Marvel não seria possível Sem essas duas pessoas Sem essas duas É, exatamente Eu achei isso inédito Eu acho isso fantástico Eu acho isso maravilhoso É, tipo A atriz mesmo que faz a Capitã Marvel Ela é uma pessoa, assim, singular, sabe? Dentro desse mundo de atrizes Porque ela dá muito valor a todas as outras pessoas E a própria atuação dela na Capitã Marvel Dá pra ver o que ela sente, sabe? Dá pra ver que ela é diferente Cara, ela, pra mim, assim Ela encarnou mesmo a Capitã Marvel E a Brie Larson É Brie Larson, né, o nome dela? Ou Brie Larson? É, é Brie Larson, acho que é Brie Larson Ela realmente é a Capitã Marvel, assim É como, pra mim, é como o Chris Evans É o Capitão América, sabe? É, é verdade, é verdade E o cara é o Wolverine lá O Hugh Jackman, né? É Esse aqui é um nome difícil, né? Hugh Jackman Foram muitos Wolverines Pra aprender o nome desse cara É, é verdade Então, assim, como aqui é o Sem Foco Eu já perdi o foco Que a gente tava falando mesmo Essa é a vantagem de você estar no Sem Foco Exatamente Porque eu não vou ter que cortar isso Isso vai maravilhosamente pro programa Porque se não for Vai ter pessoas que vão se identificar com isso Sim, todo mundo tem que se identificar com isso, gente Não dá pra ser certinho, 100% É verdade Ainda mais uma pessoa que nem eu Que tem TDAH, né? Vocês devem conhecer o PQPcast Também, não sei se dá pra fazer jabá Pode fazer jabá Eu não conheço o PQPcast Como é que é? PQPcast Tá bom Esse Trava LínguaCast Ele é sobre o quê? Ele é normalmente sobre qualquer coisa Mas ele tem uma... Uma tarja do programa Não sei como é que fala isso Que ele é sobre TDAH E aí se chama Tribo TDAH E é onde a Tata Finotto Ela também tem TDAH E ela fala bastante sobre as peripécias das pessoas que têm TDAH E como isso afeta a vida dela Então... Vamos definir aqui rapidamente o que é TDAH Eu não sei direito TDAH, na verdade, é uma sigla para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Mas na verdade... Pessoas com TDAH são burras? Não Não, ótimo Beleza, segue daí Não, não Isso é uma nomeação errônea Porque ela vem do século 19, 20 mais ou menos Então ela é uma nomeação muito errônea sobre esses transtornos Só que hoje em dia não existe mais, né? Existe até uma comunidade médica que quer mudar o nome do transtorno Mas enfim, não vem ao caso TDAH, então ele basicamente é uma disfunção que tu nasce com ela Uma disfunção química do teu cérebro Tu nasce com essa disfunção Às vezes a pessoa pode adquirir isso devido a um traumatismo craniano Alguma coisa assim, né? Algo que faça, que mexa com a química do teu cérebro Mas normalmente tu nasce com ela E 70% de chance de ela ser hereditária Então eu sei que eu tenho na família No caso, eu tenho a parte do meu pai, que tem bastante E esse transtorno, ele é realmente uma sofrência Eu não gosto da palavra transtorno Porque é uma coisa muito doença, né? Mas é uma sofrência, assim Porque tu vive um mundo que todas as outras pessoas não vivem Normalmente, assim, normalmente as pessoas neurotípicas Que nem a Tata Fenoto, ela fala, chama Que as pessoas normais, entre muitas aspas Eu faço coelhinhas voadores aqui, pra quem não enxerga Neurotípicas, as pessoas neurotípicas Vêm, por exemplo, as linhas da sociedade, né? Tipo, ah, existem as regras Existem as coisas que tu pode fazer As coisas que tu não pode fazer Elas conseguem ver isso As pessoas que, às vezes, escolhem não seguir isso, né? São as pessoas neurotípicas que estão indo pra outro caminho Aí tu vê essas caixinhas de sociedade As pessoas podem escolher viver na sociedade ou não E uma pessoa não neurotípica como eu A gente nem vê caixinha A gente tá de que caixinha? Que sociedade? O que tá acontecendo aqui? Quem sou eu? Então é uma coisa bem engraçada E isso também influencia, né? Nessa questão que a gente vai falar no podcast Dessa comunicação não violenta Porque é muito difícil tu nascer uma pessoa TDAH E conseguir navegar na sociedade comum de hoje em dia Porque a gente tem que seguir tantas regras Que, às vezes, eu esqueço que existem regras Caramba! Mas como assim? Você sai pelada pra ir trabalhar? Porque isso daí é meio que uma regras Já aconteceu de eu esquecer de, por exemplo, botar meias Ah, tá Eu esqueci da existência de meias E aí eu fico tipo, caralho Eu esqueci que a gente tinha que botar meias Já, por exemplo, eu vi quanto tempo, quantos graus vai dar hoje E aí eu saio sem pegar o casaco Que eu falei, bom, vou olhar quantos graus vai dar hoje E ver se eu preciso de casaco Preciso de casaco, tenho que levar o casaco Quando eu tô no trabalho, eu, putz, esqueci o casaco Mas aí é que tá Quanto disso é TDAH e quanto disso é estresse de depressão Que você vem sofrendo E se o cérebro buga mesmo, assim Porque eu tô um pouco preocupada Porque eu também não entendi de ver É assim, é por isso que eu falei que isso é hereditário E 70% da pessoa, ela tem isso desde pequena Então, por exemplo, se tu tem isso Depois de tu entrar num trabalho É uma coisa, é um estresse É outra coisa Mas se tu tem isso desde pequeno Por exemplo, que são coisas que vêm falando contigo São características que tu apresenta desde pequena Aí tudo bem, né? E é outra coisa, né? No meu caso, eu tenho isso desde pequena Tipo, ah, eu era muito desatenta Eu não prestar atenção no que as pessoas estavam falando Apesar de estar olhando diretamente pra elas Ou se a minha mãe falava comigo Tem que lavar a louça, não sei o que Eu tava olhando pra minha mãe E tava voando na minha cabeça Fantástico mundo de Bob, né? Exatamente É o Mica, meu marido Ele vive falando que eu sou assim Que tu tem o fantástico mundo de Bob na minha cabeça Pô Ah, mas eu acho que isso aí Não é uma questão pra Pra pessoa se envergonhar Não, de maneira nenhuma De maneira nenhuma É assim, eu, por exemplo Eu estou passando por problemas de memória Pra quem não sabe Eu acho que muita gente não sabe disso Mas eu tenho um trabalho muito estressante Que a gente já vai falar a respeito Isso, devido ao estresse Eu comecei a ter falhas graves de memória Já tem uns três anos E só agora eu estou recuperando É E assim, até eu entender que eu estava com falhas de memória Pra mim era muito sofrimento Porque eu não estava me reconhecendo Caramba, essa daí não sou eu O que que tá acontecendo? E até eu entender que, tá bom É do estresse, faz parte Quando eu entendi isso Minha vida ficou melhor Porque eu pensei assim Relaxou, né? Bem por aí Eu relaxei e falei assim Ah, agora que se lasque Não sou eu que tenho que me adaptar ao mundo É o mundo que vai ter que entender Que eu sou assim E acabou Exato Que é o que tu pode fazer no momento, né? Exatamente Que tu não pode Exatamente Imagina Imagina aí essa sofrência que tu tem aí Só que na vida inteira É, eu imagino que deve ser bem complicado Relembrando assim De alguns colegas que eu tive Quando eu era criança, assim Que eu lembro de algumas crianças Que realmente não se adaptavam Aquela rotina de escola E eram pessoas absolutamente normais Mas que aquela rotina de escola Não encaixava pra elas É, não Mas a rotina de escola É a pior coisa na vida Mas essa rotina de escola também Eu acho Longe de mim querer criticar Mas já criticando Esse conceito que a gente tem de escola É muito errado Porque a gente acaba padronizando Uma coisa que não é padrão Que é como as pessoas aprendem Cada uma aprende do seu jeito E isso não é Tipo, não sou eu falando São cientistas, sabe? Todo mundo tem um ritmo, né? De como aprender as coisas Isso Mas pra você poder dar Tem um outro problema Pra você poder dar escola Pra massa Você tem que nivelar De algum jeito É É um padrão Você tem que criar um padrão E ir nivelando Só que tem casos Que a criança não vai se adequar E aí o que faz? Você tira a criança Daquele convívio Ou você adapta A sua aula um pouco Pra aquela criança Eu acho que dá pra fazer Um ganha-ganha aí Ninguém sai perdendo E também Eu acho que o diagnóstico Do TDAH Certo? Isso O diagnóstico Também Ele é complicado Nossa, demais Eu lembro que eu li Uma reportagem da BBC Que mulher Especialmente assim Mulheres adultas Na faixa dos 40 A 50 anos Estão descobrindo Que tem TDAH Exatamente E isso me deixou Meio cabreira Porque eu encarou Eu estou nessa faixa etária Então eu estou Batendo a porta Mas isso foi antes De descobrir efetivamente Que o meu caso É estresse É puro Pois é Fruto do estresse Na verdade O diagnóstico de TDAH Ele é muito difícil Tanto em homens Quanto em mulheres Mas na verdade Ele bate muito mais Nas mulheres Por causa Da concepção Da sociedade Ah, ela é quietinha Ela está na dela Não sei o que Que aí ela está lá Viajando Não está prestando atenção Na aula E daí ela não Atrapalha, né? É mulher mesmo, né? É, é Exatamente Ela não entende Aquilo porque ela é mulher Aquelas coisas assim Exatamente Exatamente Tem até 10 anos atrás Se não me engano O TDAH Ele acreditava-se Que com o tempo Ele ia desaparecer Mas na verdade Agora a gente está entendendo Que a pessoa Ao longo que ela vai crescendo Ela vai criando mecanismos Para conseguir se adaptar Na sociedade Por isso parece que desaparece Mas não desaparece Ele está ali É como uma pessoa Que tem diabetes Ela tomando remédio Fazendo controle Ela está ok Exatamente Basicamente A mesma coisa Ela consegue conviver com isso Mas eu acho assim É a minha opinião Ela tem que entender O que ela tem Exatamente Eu acho que a partir do momento Que a pessoa consegue entender Ok, eu tenho isso Como que eu cuido Ela segue em frente Claro que não vai ser Tão simples assim Do jeito que eu estou colocando Né gente Por favor Tem que ter envolvido Acho que médico Terapeuta Psiquiatra Neurologista A própria pessoa Querer também Ah isso É 70% da vontade Se a pessoa tem vontade É a melhor coisa É a pessoa se aceitar Porque é uma coisa Por causa da própria sociedade A pessoa não vai querer se aceitar Por causa do preconceito Né Porque você vai falar Para uma Por exemplo Eu trabalho com muita gente Que é ignorante Assim Ignorante no sentido de Não querer saber Nem que não queira saber A pessoa teve pouco estudo Não teve aulas suficientes Assim Muitos tem segundo grau só Ou até primeiro grau Então elas são ignorantes Por sentido de ser Ignorantes Ignorantes Né Falta de conhecimento E você fala assim Ah fulano tem TDAH Aí o que elas Rotulam Aí é louco Manda para o Juquiri Assim Sabe Ah é retardado mental É retardado A pessoa é meio retardada Desculpa gente Isso é uma coisa muito feia De você falar viu Retardado é um rótulo Que é uma coisa Que devia ser excluída Da sociedade É Eu lembro até hoje De uma menina Que virou para mim Assim Eu era pequena Assim Acho que eu estava Na segunda série Ela virou assim para mim E falou assim Que eu era doentinha E eu voltei chorando Para casa Porque eu não queria ser Doentinha sabe Aí a minha avó Foi no dia seguinte Me levou Me perguntou Quem é que foi que falou E a minha avó Deu um sermão Para aquela menina Na frente E para a mãe da menina Assim Que foi assim Inesquecível Minha neta não é doentinha não Doentinha é quem fala isso A senhora não dá educação Para sua filha A senhora tinha que ter Vergonha na cara Onde já se viu Minha nota tira Minha nota Minha neta tira Notas excelentes Como que ela é doentinha E pipipipo Não Mas foi um sermão Assim de uns 30 minutos Que vó maravilhosa A menina ficou brava Maravilhosa essa avó É Imagina assim O orgulho da minha avó Era que eu tirava Nota alta Assim sabe E eu sempre tive Facilidade assim Para entender as coisas Porque quando Eu entrei no pré Eu já era alfabetizada Porque aqui em casa Acho que Porque minha avó E minha tia Não sabiam como Entreter criança direito Então elas ficavam Me ensinando as letras E os números Então eu já era Praticamente alfabetizada Quando eu entrei E eu lembro que Na segunda série Eu ficava olhando Muito para a janela E a professora Mandou um bilhete No caderno Para minha mãe ir lá Porque eu devia Ter algum problema Que eu não prestava Atenção na aula Nossa que horror Porque eu já sabia O que estava se passando ali E era só por isso Porque eu não achava Interessante Então eu ficava Olhando para fora Para ver tipo Nuvem Passarinho Sabe O movimento mesmo A escola era A sala de aula Era no segundo andar Então dava para ver Um trecho da rua A quadra Era bem legal Que massa E aí a professora Achou que eu Tinha problemas E eu não tinha O professor Era a aula dela Que era chata Para caralho E não tinha desafio É difícil É difícil O Brasil E em estudo E em escola E esse sistema Que a gente tem De educação É muito difícil É que o sistema De educação Ele já te prepara Para você servir alguém É verdade Quando você está na escola Você tem que obedecer Ao professor Você tem que seguir Aquela matéria Aquele currículo Você não pode Tipo Ter uma ideia diferente Especialmente por exemplo Vamos pegar uma matéria Exatas Matemática Tá Quando a gente aprende Alguma coisa em matemática Você tem Pelo menos uns Vamos colocar uns Três jeitos De resolver uma conta O professor Ele te passa uma Se você fizer diferente Daquilo Porque as vezes Você não entende Aquele jeito Não faz sentido nenhum Para você E você consegue desenvolver De outro jeito O professor fala Que está errado E que você Tem que seguir Aquele jeito Lá que não se encaixa Para você São fórmulas Tu tem que decorar As fórmulas E tu não tem que entender A lógica da matemática Isso Exatamente Eu comecei A entender melhor A matemática Quando eu fui fazer Cursinho Porque no cursinho O professor Para o cursinho É interessante Que você passe No vestibular Então ele vai te dar As dicas Ele vai te ensinar De um jeito Mais fácil Para você ganhar tempo Na hora de fazer a prova E ele vai te ensinar A raciocinar Em cima daquela questão É claro Se for um cursinho bom No cursinho meia boca O que eu fiz Eu não sei nem se existe ainda Mas ele estava Preocupado nisso E era bem legal Porque você entendia O porquê das coisas E aí era só Você ir desenvolvendo Então era um jeito Diferente Você aprendia outra visão Que bacana Porque ele não estava Querendo preparar Alguém para servir Porque a escola Basicamente é isso É você Ele queria alguém Para resolver Um problema É Você pega aqueles alunos Que não se adaptam Aí ele é o bagunceiro Ele é o Autorista É Rotulando já Já rotula Você já ganha o rótulo ali E aí você vai Para o mercado de trabalho Que Nas entrevistas De emprego Se eles não pegarem Eles procuram pegar Às vezes nem pelo currículo Mas é quem tem mais cara De subserviente mesmo Exatamente Pessoa que não vai dar problema Sabe É Eu encontro muito isso Porque né Eu já fiz de tudo Na minha vida Né Não que Nenhum trabalho É demérito Entendeu Mas já fui garçonete Já fui de Atendimento De loja De departamento Já fui tudo Tudo E eu também sofri muito isso Na minha vida De por exemplo Ser uma pessoa Que tem uma personalidade Muito forte E aí Esse negócio De personalidade forte Eles usam como desculpa Para Ela vai criar caso Se falar alguma coisa Ela vai criar caso Ela é geniosa Ela é geniosa Exatamente Exato Mas será que você Que está errado Ou será que são eles Que não Por exemplo assim Eles não Não sabem usar isso A favor deles Exatamente Porque eu penso assim Que uma pessoa De gênio forte Ela vai ser questionadora Ela vai questionar Ela pode melhorar processos Porque os processos Eles são morosos E lentos E errados Sabe Você otimizar as coisas Uma pessoa Ou defasadas Nossa defasada É o que mais tem Lá no meu serviço E assim Você otimiza as coisas E às vezes é bom Você utilizar Esse talento Das pessoas Ela vai questionar Mas por que você Carimba Três coisas Assim Sendo que se tiver Um carimbo Que agrega Essas três informações Já resolve Exatamente E as pessoas Não Porque tem que ser assim Sempre foi assim É a síndrome de Gabriela Eu nasci assim Sou assim Eu vou morrer assim É exatamente Ou aquele Ah porque a gente Já tentou assim E não deu certo Não Mas peraí Como assim não deu certo Por que que não deu certo Exatamente E aí as pessoas Não querem saber Elas não querem Ver o porquê das coisas Não Não querem E aí no ambiente de trabalho Isso vai ficando evidente E vai ficando nocivo A partir do ponto Aí tem umas frases Que você colocou aqui Que eu vou ler E aí a gente vai discorrer A respeito disso Por exemplo Essas frases Que minam a gente Vai dar o que você ganha mais Vai estudar caramba Elogiar essa Devia ser crime inafiançável Um comentário no Youtube De retirado do ar Tomara que você sofra muito Beijo seu otário Lá do discurso Do papo de homem Vai dar meia hora De bunda Com o relógio parado Youtube de garoto Que sofre por homofobia Cara Olha que coisa escrota É absurdo E aí tem Pô gente Para de ser escroto E julgar as pessoas Que vocês não conhecem Sério Escrotíssimo Instagram do PC Siqueira De uma garota Que o defende Usando da mesma agressividade Assim É muito bizarro A internet Ela traz essas coisas Tóxicas Nossa Demais E abjetas demais Quer ver? Eu quero trazer um aqui Que eu estava conversando Com um amigo meu O Atila Não é o biólogo Mas Ele é Uma pessoa muito Muito legal Que é o De boas Nessério Né Ele estava pistolaço Com uma Com uma menina Peça aos amigos Que denunciem Essa homofóbica Já entrei em contato Online Com a delegacia De repressão A crimes na internet Se eu tiver que ir lá Pessoalmente Para mim é fácil Mas temos que denunciar Essa gente Até que eles entendam Que isso agora é da cadeia Denunciem essa pessoa Essa mulherzinha Aí O que que ela escreveu Né Ela escreveu assim Vai bichona Usa Usa mais o fato De dar Para se vitimizar Porra Seja alguém macho Caramba Eita É Tipo assim A pessoa Ela é bem Nem dá para começar De falar O quanto Todas as informações São erradas É tudo errado Assim E ela acha Que está abafando No final Ela é uma psicoiteira Que eu andei lendo A timeline dela Denunciei também Ela é uma psicoiteira Que só quer aparecer Mas cara Tem tanto jeito bacana De você aparecer no Twitter Não precisa ser imbecil Assim Sabe Precisa ser escroto E ainda mais Com tanta pessoa LGBT Que morre A média de vida De uma pessoa LGBT São 35 anos Cara Sim é verdade Meu É tipo Na idade média Assim Que as pessoas Em geral viviam Esse tempo Assim As pessoas pobres As pessoas com mais dinheiro Mas quando vocês viviam Um pouquinho mais E é dessas que a gente Tem mais notícia Mas caramba É um comentário Assim É escroto É por causa da lei nova E assim Essa mulher aí Ela é É difícil E ainda se diz advogada Não vai entender Nossa Operador do direito Tem mais obrigação De De estar dentro das leis Assim É o que eu Porque eu sempre Me ensinaram Nas aulas de direito Sabe É verdade Tá falando Nas coisas Que tu tem que estar Só que tu não olha Pro próprio umbigo É uma coisa triste É tipo Motorista profissional Ele tem obrigação De dirigir melhor Que todo mundo Exatamente Não é isso que acontece Mas é obrigação dele Ele é profissional Então O melhorador de direito Ele é profissional Ele tem que conhecer as leis E trabalhar Pra não quebrá-las Né Então vamos lá Sim Dessas frases aí Que a gente falou O que todas elas Têm em comum Tati Oi Repete de novo Não ouvi Picou Tá bom De todas essas frases Que a gente falou O que elas têm em comum Tati Ah sim Elas parecem Elas desconsideram O que a pessoa Que tá do outro lado Da outra ponta Dessa frase Dessa que está ouvindo Elas desconsideram O que elas sentem Os sentimentos das pessoas E não é aqui Um mimimi Tipo assim Ai vamos ser mais caridosos Ai meu Deus Vamos ser mais queridos Não cara É só Tipo assim Eu vou repetir essa palavra Mas eu acho uma palavra Que ela já tá cansada Ela já tá meio defasada De ser usada Que é a empatia A gente tem que ter um pouco De empatia Pelo que a pessoa Tá passando Entendeu Às vezes tu não sabe Se a pessoa tem problema Em casa Tem problema pessoal Alguma coisa assim Vai pro trabalho E daí tu fala Alguma coisa pra ela Que não seria Uma coisa ideal E aí ela acaba Internalizando aquilo E mina ela De um jeito Que ela não consegue Sair daquilo Depois Certo E assim Vamos definir O que é empatia Porque eu tenho certeza Que muita gente Acha que empatia É botar a vassoura Atrás da porta de casa Pra visita chata E ir embora logo Não gente Isso daí É simpatia É verdade A empatia É você se colocar No lugar do outro É basicamente assim Será que eu gostaria De ouvir Isso que eu estou falando Pro meu coleguinha Que ele é bobo Chato E tem cara De mamão amassado Com aveia É verdade Eu acho que não Então eu não vou falar Isso para o meu colega Tá vendo Não é difícil Tá É bem fácil Se você for uns minutinhos Pra pensar É fácil Saber ouvir também Não só ficar Apontando o dedo É interessante E nem competindo Com a pessoa Se ela te contar Alguma coisa Que ela está passando Sabe Porque a gente tem Essa tendência De competição Nossa Demais Demais Mas às vezes não Eu tenho muito isso E eu preciso de avisos Se eu estiver fazendo Mas eu estou aprendendo A identificar Então às vezes eu fico Eu quero eu Aí eu seguro pra mim É igual aquele meme Lá do bonequinho Sabe Ele levanta assim A mãozinha E aí ele abaixa É aquilo gente É pra praticar É É Tipo Eu vejo muito isso Como designer Eu trabalho bastante Com agências Então agências É o pior lugar do mundo Que é um ambiente Extremamente tóxico Extremamente competitivo E é no mau sentido Não é num competitivo Que te faça crescer Então eu vejo Peraí Você está me dizendo Que o pior lugar Pra eu trabalhar É uma agência E não é controlador de voo Estou chocada Vamos lá Conta aí Controlador de voo Também deve ser Uma carga de estresse Do caralho É estressante É uma das profissões Mais estressantes Que tem De acordo com uma pesquisa Que eu vi em 2000 Tralala Eu vou fazer uma pesquisa Que é rapidinho aqui É profissões Mais estressantes Do mundo Do mundo Tá Não vou nem pegar Brasil Ó caramba Mudou hein Mudou Do mundo Profissionais de TI Área de tecnologia Da informação TI É uma das áreas Que tem mais crescido Nos últimos tempos Cara É a primeira Médico Vem segundo Engenheiro Terceiro Operador de telemarketing Quarto Professor em quinto Gerente financeiro Coordenador de recursos humanos E gerente de operações Cara Pois é E eu acho que esse TI Ele engloba tudo né É O nono Ele engloba também Por exemplo Eu que sou designer Desenvolvedores Olha só O nono É operário E o décimo por incrível Pareia ser líder religioso Não Essa ideia Eu tô chocada Primeiro que eu não sabia Que ser líder religioso Era uma profissão Tô imaginando agora Coitadinha do papa né Tadinha de Silas Malafaia Putz grila Que dó deles né Que dó Não é ironia não Eu tô com pena mesmo Tô chorando Que lágrimas Lágrimas de sol É Então Eu acho que talvez O designer Ele entre sim No profissional de TI Porque basicamente É Trabalhou computador É TI É Eu também vejo isso Então vamos lá E conta como que é O ambiente da agência Pra quem não sabe Minha Nossa Senhora Já começamos com uma oração A Minha Nossa Senhora É Minha Nossa Senhora Dá-me força Santa Xena Dá-me força Agência é um lugar Onde tu quer fazer Uma revista Tu quer fazer um site Tu quer fazer um folheto Não é a gráfica Que tu pede Pra agência Tu vai lá na agência E diz assim Eu quero fazer um folhetinho Da minha convenção Por exemplo Sei lá Ou o folhetinho Da minha barbaria Barbaria Aí tu vai lá Fala com a pessoa Responsável Que é o comercial Normalmente é o comercial E aí ele vai Esse comercial Pega todas as informações Que ele precisa E passa pro pessoal interno Que é designer Desenvolvedor Daí tem toda aquela galera lá Normalmente Isso se chama briefing Que tu pega Junta todas as informações Que tu precisa E leva pro pessoal interno Se chama briefar Que as pessoas gostam de falar Briefar Fazer o rascunho Da coisa Isso Fazer o rascunho De todo o projeto Que tu precisa E saber o que tu precisa No caso O comercial tem que saber Muito bem O que ele tá vendendo E entender O que o cliente Tá precisando A partir daí A gente se reúne Com o desenvolvedor Com o comercial Com a menina do planejamento O menino Não tanto faz Com todas as pessoas E cria uma estratégia Se for só um folheto Vai direto designer Se for uma coisa maior Às vezes tem campanha De Facebook Ou campanha De redes sociais Pode falar Facebook Eu não tenho problemas Com o Marquinho Pode falar Aqui não é globo Tá tranquilo Esse aqui eu sou em foco A gente vive com Essas coisas de campanha De redes sociais Que é hoje Que mais tem saída de trabalho E bastante coisa De site Web Essas coisas E o que é offline Daí é mais Coisa de folheto Revista Impresso Coisas assim Aí a partir disso A gente vai discutir Vai criar um conceito Vai criar uma imagem E transformar Toda aquela ideia Do cliente Em visual No caso É um site Um folheto A gente vai fazer Tudo aquilo Pensando no cliente Por exemplo O cliente gosta De verde A gente vai aplicar verde Ah não pode Nunca usar azul Então nunca A gente vai usar azul Nas coisas dele Ou o cliente gosta Que o site Seja mais Mais limpo Mais clean Mais moderno Sei lá Ou ele gosta De flash No site também A gente vai fazer De acordo com o cliente No caso A gente trabalha Com criatividade Tanto em planejamento Quanto em estratégia Com criatividade A pessoa tem que ser Um pouco livre Então a gente vai lá E cria do jeito Que a gente tem A gente tem um processo Criativo diferente E cada pessoa tem Um processo criativo Por mais que a pessoa Possa aparentar Que não tenha Ela tem Até o tiozinho Lá da esquina Que vende brioche Vai ter um processo criativo Entendi E assim Até aí a gente Tá falando Como a empresa Tem que funcionar Que o cliente Que o cliente Ele tem seus desejos Suas necessidades Ele quer o produto Dele bonitinho E o designer Ele precisa Ter seu espaço Pra ser criativo Porque a criatividade Ela não funciona Sob pressão Não adianta Quem diz que Ai, quando eu tô pressionado Eu sou mais criativo Tá mentindo É verdade Sua cabeça tem que estar Relaxada Pra você poder criar Senão você só tá Reproduzindo Aquilo que você viu A gente tem dois ditados Na criação Que chama Eu não sou pastelaria E eu não sou panela de pressão Cara É a mesma coisa na TI Sem brincadeira Aqui não é pastelaria Eu não faço pastel Na TI É a mesma coisa Então aquele Aquilo que a gente falou De design E TI estar juntos Deve ser muito verdade Então assim Isso tudo É o que deveria Acontecer É a ordem dos processos A ordem dos processos E quando você vai ver Como que Isso aí é fachado Agora O que tem por trás disso Agora vamos começar Como se estrutura Porque a partir do momento Que tu tá lidando com pessoas Tu tem que entender Que tudo que sair da tua boca Pode influenciar alguém Isso E assim Deixa eu falar um pouquinho Como é o meu trabalho Eu trabalho numa estatal Que eu não posso citar o nome É uma estatal Que o presidente caiu Essa semana Que foi o olhe ligeiro Aí já sabe Ele coitado Ele foi acusado De ser sindicalista Meu Nada a ver isso Mas enfim É sério Nada a ver Então E eu trabalho No escritório Eu faço análise De dados De prazos Faço pesquisa Com unidades Pra saber se tá indo Tudo ok E certinho E assim Analisar dados Não é você Botar Dois códigos No computador E esperar né Tu tem que pensar Não é alimentar O Excel E olhar aquilo E tirar a informação Quem me dera Ou se o Excel Me desse tudo Trabalhando nesse escritório Eu tenho que anotar Os dados Eu tenho que verificar Se a informação Que eu tô pegando É verdadeira Às vezes eu tenho que ligar Pra filial Pra saber se Eles estão fazendo O trabalho corretamente Eu tenho que fazer Uma série de checagens E análises Pra poder passar Uma informação Que seja fita indigna Ou mais próxima Da realidade Só que eu consigo fazer isso Se eu tiver tempo E a cabeça relaxada Pra poder pensar A respeito disso Esse daí Seria o cenário Ideal Agora É pra rir agora Ou depois Pode rir Pode rir Porque Que merda É Que merda Porque assim Agora a gente vai A gente vai Vamos entrar Nos exemplos Práticos Vamos entrar Nos exemplos Práticos Isso daí E ver Como que é a realidade Quais são os bastidores Aí da Da agência De agência Ai ai Bom Eu também não vou falar Nenhum nome de agência Eu já trabalhei em várias agências Aqui da minha cidade E Todas elas têm Muitos problemas Assim Nenhuma agência é perfeita Mas isso daí Todo mundo vai me dizer Ai mas trabalho nenhum É perfeito Zona Seide Cara Pode ser Sabe Pode ser Só que tu tem que ter Um pouco de vontade Não dá pra tipo Simplesmente abaixar a cabeça E ouvir E fazer o que teu chefe Tá mandando Exatamente É porque assim Lembrando que nós não somos máquinas Que você põe uma programação E ela executa Aquilo que foi programado Exatamente Nós somos seres humanos Pessoas Com sentimentos Desejos E vontades Exatamente As vezes você tá com uma caganeira Você precisa ir no banheiro Quem consegue pensar com caganeira Gente Não dá Não dá pra pensar Já tive Não dá Eu tenho intolerância A lactose Sei bem como é Essa sensação As vezes As vezes você pensa em um banheiro Já foi Já era Exato Não segurou Antes eu quero ler um negócio aqui Do Vagas Arrombadas Que eles publicaram Há cerca de dois anos De analista de marketing online Tá Nossa A descrição do cargo Essa empresa seleciona profissional Com os seguintes requisitos Em ordem de importância Preguiça zero Aff Bom humor Otimismo Português excelente De capacidade de autorrevisão Gente Autorrevisão é Indicluz Não ter problema Em perguntar coisas Se posicionar E me posicionar Agilidade É Você tem Não pode ter medo De perguntar coisas Você tem que se posicionar E me posicionar Eu não entendi essa frase Me posicionando O que? Você é louco? É tipo assim Olha Se a gente pintar esse cachorro de azul Eu acho que não vai ficar legal Viu? Aí o cara Ah Pinta de azul É mais ou menos isso Você vai falar pro cara E ele vai Talvez Te dar essa resposta Porque o check é assim Que é o que normalmente acontece Não importa o que você diga Agora vem melhor Agilidade Nível 10 do Crel Eita Gostar de trabalhar No ritmo 10 do Crel E para muitos clientes Não usar a shake Para justificar erros Pois era só ter perguntado Ter assistido a High Steak Week E ser identificado com o perfil Não tenho a mínima ideia Do que seja isso Eu acho que é tipo Um TED Talk Dos marketing Ah Deve ser essas merda aí Espírito empreendedor Vontade de tomar o meu lugar E comprar a agência Ai caralho O pessoal assiste o programa Do Roberto Justus E acho que a vida é assim Saber se relacionar com clientes Online e offline Ser cordial Atencioso Ter postura profissional Vontade de aprender Coisas novas O tempo inteiro No pessoal E no profissional Não ter problemas Não ter problemas De ficar 24 horas online E poder trabalhar De onde quiser E quando quiser Desde que atenda O horário de trabalho Desde que atenda O horário de trabalho integral Não amigo Isso aqui é escravo Que chama É Você vai trabalhar O 24 horas online É E ainda tem que ser Bacana e coerente Isso E não É Você vai trabalhar O 24 horas online Tem que ter bom humor Sabe Tipo a vida é bonita É bacana É Olha só isso aqui Vaga de estágio urgente Motion design Diretor de arte júnior Não era estágio Isso aqui não é 6 horas Bolsa de 500 reais Tem noção de after motion E ainda manja dos designs Tem muita vontade De aprender E curte alguns desafios Então manda teu currículo E vem conversar com a gente Estamos precisando Haha Tu vai trabalhar Animando vídeos Para facebook Criando cards E auxiliando Em demais projetos De design gráfico Cara Eu já não gostei disso aqui É muito pouco Para aturar alguém Que não sabe escrever Pré requisitos Com conhecimento Comprovado em after Motion Premiere Diferencial Photoshop Illustrator Nossa É Porque assim Você tem que ter Um certificado Enquanto estagiário Para poder trabalhar lá Certificado As empresas Certificado da Adobe Da Microsoft É Sabe PHD Certificado Para você ser Um funcionário certificado Você tem que pagar O curso E pagar as provas De certificação Não é assim E que não são baratas Eu vejo pelo meu marido Que é programador É Ou se você é muito bom No Photoshop Você faz o certificado Cara Leva para imprimir E entrega Comunicação e facilidade Em expor as ideias Muito importante essa Oferecemos Café De Juro para você Está escrito De Entre parênteses Música Zoeiras Sério Tem zoeira Nossa Isso é um plus Meu Deus É Deve ser assim Trabalha aí seu fedido Deve ser nesse nível E aí tem uma coisa Que é muito preocupante Que é a hashtag Oh glória Tudo em maiúscula Meu Deus Sério Curtiu Não Ainda é gosto Pelo Jesus Caramba Pois é O Jesus zoeiro Curtiu Te enquadra no perfil Mande esse currículo E portfólio Para a puta que pariu Né Pelo amor Não O nome do lugar Cara O nome do lugar Eu vou escrever para você No discord Mas eu não vou falar Tá Porque eu não quero Dar biscoito para isso Aff É muita coisa de É gospel Cara É muito gospel Nossa Então assim Gente É Isso tudo aqui Café Sabe É ridículo Então assim Partindo É tipo assim Eu acho legal Quando é divertidinho Assim Que nem a Netflix Por exemplo Social media Do Netflix Eu acho genial Mas Existem Existem linhas Existem limites Que não devem ser Atravessados É Sabe É uma coisa Muito louca Que nem o Vagas arrombadas Ele tem o bingo De 2009 Assim Das vagas Que é assim Startup Se aparecer lá No anúncio Startup Você vai marcando aqui Não vira apenas Pelo dinheiro Estagiário com experiência Ah Eu achei esse agora Maravilhoso Contratação PJ Com horário fixo Espírito empreendedor Como eu odeio isso Nossa Demais No dress code É Não cumprimos horários Cumprimos metas Ah Tá no teu Desculpa Tudo bem Mentalidade de dono Permuta Nome do cargo Aparece em inglês Pra quem precisa mesmo Não remunerado Benefício Videogame na empresa Que você nunca vai jogar Nunca 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 Eu já trabalhei em várias agências Que tem videogame Nunca vi ninguém Usando aquela merda Ninguém usa Tá lá Mas ninguém usa Café Café não é benefício Caralho Não é Não é Mais informações Chama inbox Dia do chapéu Sabe Deus o que que é isso Nem eu Oportunidade de crescimento Cargo Ninja Jedi Nossa Preciso de um programador Jedi Ninja 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 em Photoshop Quantas vezes eu já vi isso Né Frila Isso quer dizer que A pessoa vai sugar o teu sangue Mas vai sugar o teu sangue Numa coisa ruim Não 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 Como uma coisa boa Tipo Te oferecer pra evoluir Né Só quer que tu dê pra empresa E foda-se É que é você pronto já Frila fixo No amor Meu Deus Eu fiquei com medo disso Pra mulher é muito perigoso Esse negócio aí Vem no amor Sabe Né Vai rolar ali Vila Olímpia Isso aí é É uma coisa muito regional Aqui de São Paulo Tá Deixa eu te explicar Na Vila Olímpia Que é um bairro que fica Na zona Mais pra zona sul Ele é cheio de empresas De TI Tá TI Design Agência Tem muita agência que é lá Então É meio que uma Um foco É o vale do silício De São Paulo É É o vale da morte Né Não sabe Meritocracia Boa aparência Que é proibido Ter isso em anúncio de vaga Sem filhos Isso também é proibido Né É proibido Porque você tá discriminando A pessoa Né Agora que a gente já leu tudo isso Eu vou fechar aqui O Vagas Arrombadas Se não Esse programa não sai Não avança A gente fica só nisso A gente pode até fazer Um programa mais pra frente De Vagas Arrombadas Maravilhoso 10 do Vagas Arrombadas É Conta aí Como é a realidade Né Vamos contar agora Como que é a nossa realidade Da situação Vamos lá Eu vou chamando o tema Beleza Eu vou chamar o primeiro tema Aí você fala Como que é Horários de entrada e saída Olha Já trabalhei em várias agências E todas elas Têm a mesma coisa em comum Tu precisa cumprir As 8 horas Só que se precisa cumprir As 8 horas Tecnicamente Tu não precisaria Tipo Cheguei meia hora atrasado Vou compensar depois Elas não Onde eu estou No momento Tu precisa Entrar às 8 e meia E sair às 6 e meia E se tu não bater O dedinho lá Bater o ponto Nessas horárias O teu chefe Vem te cobrar De por que Que tu tá fazendo Isso diferente E aí tu diz Nossa Me atrasei Sei lá O carro quebrou Trânsito Whatever Ele não aceita isso Porque ele fala Porque eu não posso Fazer isso Eu não Porque se tu Se tu faltar 10 minutos No final da semana São 60 minutos E é uma hora Da pessoa Que ela não trabalhou Caraca Ele já falou isso Na minha cara Ele faz essas contas Assim Você tá trabalhando Pra quê? Por o pai do que é isso? Não sei Pode ser Pode ser Mas é que tipo assim É uma Uma minação De coisa Que me entra na cabeça Assim E eu não consigo tirar Sabe? É muito difícil É muito desafiador É muito desafiador Tu conseguir Identificar essas coisas E conseguir passar Por cima delas E não internalizar isso Cara Eu passo Eu passo por isso também Porque lá O horário é das 8 às 5 Só que tem um porém Por exemplo Eu posso chegar 5 minutos antes Ou 5 minutos Depois das 5 Tá Eu trabalho em São Paulo Na Marginal Tietê Então Nossa Cara Marginal Tietê É loteria Né Então se eu chegar Muito mais cedo Eu não tenho Um horário flexível Que eu possa chegar 7 e meia E sair 4 e meia Não existe Se eu chegar Mais atrasado Eu tenho que levar Pra assinar o cartão Que eu considero Que é uma Humilhação tremenda Porque eu preferia Que fosse Da seguinte maneira Eu anoto o horário Que eu cheguei E o chefe Ele vai conferir Mesmo o cartão E aí ele Ele via lá Que eu cheguei Mais tarde E ele mesmo assinasse Poderia ser assim Ou ele me mandasse Um e-mail e tal E aí Não é assim que funciona Você tem que ir lá Na mesa Como se você fosse Uma criança De 8 anos de idade E falar Porque você atrasou E falar o óbvio Porque o chefe Vem pelo mesmo caminho Que você Não tem como Vim por um caminho Diferente Saca E aí você tem que falar Ó, tava muito trânsito Hoje E é um inferno E isso me deixa Mal pra caramba Porque eu sei Que se eu atrasar 10 minutos Pra mim Não faz a melhor Diferença Porque eu vou dar Conta do meu trabalho Até o final do dia Sim E eu sei que Nesses 10 minutos E outra que Tipo assim Essas coisas que ele faz Não faz diferença também Por exemplo Eles dizem que faz Mas não faz Na parte de financeiro Sabe Não O financeiro não tá nem aí Se tu chegou Ao horário que tu chegou Ela só quer saber O horário que tu chegou Pra depois descontar Ou não das horas Ou né Do teu salário Ou das férias Etc Do sistema que tu tiver Na tua empresa É só É só isso E também às vezes São centavos Sabe Tipo Efetivamente Nem dá diferença nenhuma Mesmo no teu salário Não dá E outra coisa também Importante É o trabalho tá pronto E nesses 10 minutos Que você atrasou Os seus colegas Que chegaram cedo Eles estão batendo papo Conversando Falando do jogo Que teve no dia anterior Contando piadas Sabe Se você parar pra pensar O tempo que você ficou No trânsito É a mesma coisa Que eles ficaram improdutivos Tá todo mundo improdutivo Mas só você Que é o Zé Ruela Que vai ter que ir lá Passar Que é o errado É Assinar o cartão Aí eu tava tendo Muito atraso Antes das férias Porque eu já estava Cansada Né E assim Eu tava muito cansada Muito cansada mesmo Antes de dar as férias Então eu tava atrasando Porque eu não conseguia dormir Eu tava chegando em casa E não conseguia dormir E Aí quando eu finalmente dormia Tinha que acordar Então aí Acabava acordando Saindo mais tarde Pegava trânsito Aí Aquela sucessão de merda Né De até às vezes Pegar uma greve aí De caminhoneiros E ficar Chegar às 11 E aí tem sempre Aquele desgraçado Que ele chega mais cedo Né Sabe Que ele mora mais perto E tudo mais E faz questão De chegar cedo Aí ficam te comparando Mas fulano Mora perto da sua casa Mora na Sei lá Mora na penha também E chegou Só que assim O fulano A penha é grande Tá ligado Sim Ele mora O cara mora No caso Ele mora mais Na divisa Com O bairro do trabalho Do que eu Claro Não e tem No meu caso Sempre tem essas coisas Por exemplo Aqui é muito fácil Entre muitas aspas Coelhinhos voadores Fácil de se locomover Se tu tem carro Às vezes não Às vezes sim Mas por exemplo Eu que dependo de ônibus Eu levava Tinha um trabalho Que era do outro lado Da cidade Literalmente De um ponto a outro De um extremo a outro E eu levava Entre uma hora E uma hora e meia Para chegar lá Então eu tinha que sair Seis e meia Sete horas da manhã Para chegar Oito e meia No trabalho E aí tem gente Que sei lá Morava perto Acordava oito e dez E tava no trabalho Oito e quarenta Sabe Nossa Aí é difícil Porque se tu atrasa Dez minutos Ah porque tu não pode Atrasar dez minutos Mas a filha da puta Que mora ali do lado Não tem problema Cara É terrível isso Teve uma vez Me compararam Com a mulher Que morava na rua Do lado Tá ligado Ah mas a fulana chega Aí eu falo assim A fulana mora aqui do lado Ela vem a pé Sabe Não tem Não tem comparação É ridículo Nessa época Eu trabalhava Em outro lugar Eu trabalhava na Paulista E eu falo assim Ah mas a fulana Chega rápido Porque teve uma greve geral Em São Paulo E a trouxa Que foi Sabe Assim foi Passei quatro horas Num ônibus Na época Pra ir Porra Mas por que Aquela mentalidade Eu preciso ir Eu preciso ajudar A minha empresa Cara a empresa Tá cagando pra você É verdade E demora Normalmente ela tá É muito difícil Ter uma empresa Que não é assim Não é Eu diria que a maioria Tá mesmo E lasque-se Você é uma peça Substituível do sistema Porque eles te ameaçam sempre E aí não custa nada Botar uma vaga arrombada Lá de preciso Sabe E aí você vai pagar O próximo caboclo Menos que você Eu trabalhei Eu trabalhei Pra um cursinho Famoso aí O Objetivo Falo mesmo Que é um lugar Horrível Pra se trabalhar Foi o pior lugar Que eu trabalhei Na minha vida Por mais assim Que eu tenha Meus problemas Com a empresa atual Sabe Sabe Trabalhar no Objetivo Foi a pior Experiência Da minha vida E foi o meu primeiro emprego Nossa Cara Foi o pior É assim Do chefe Nem olhar pra tua cara Nem Nem te falar Nem uma vez Assim Se tá fazendo Num trabalho É pedir coisas Do tipo Eu quero aquele arquivo Amarelinho Que tá no computador A partir do momento Que você olha Pro computador E tudo que tem lá São pastas E pastas são amarelas Você fica assim Caralho É esse arquivo Sabe E um cara Totalmente escroto Um ambiente assim Tóxico Pra caramba Meu Que também tinha O lance dos horários Né E aí Sim E aí tem outra coisa lá Eles puseram uma vez O ponto eletrônico Né Que não era mais Tirar a chapeira E resolveram Pôr o ponto eletrônico Então você tinha que sair Do seu local de trabalho Ir até o ponto E bater o cartão Passar o cartão E voltar pra pegar Tuas coisas pra ir embora Porque você não podia Arrumar tuas coisas Pra ir embora E ir lá pra chapeira Pra esperar a chapeira Nossa E se você não chegasse a tempo Porque tinha umas Dez meninas pra bater Sabe Porque o limite Era três minutos Olha que absurdo Nossa Se você não passasse Se você não passasse Seu ponto Ele não fechava Seu dia E aí no dia seguinte Você tinha que responder lá Por que que não fechou Seu dia Flashback É meu Felizmente me mandaram Embora Com todos os meus direitos E ainda mentiram Na hora de me mandar Embora Porque falaram Que eu tinha conseguido Um emprego na IBM Eu desculpe Quem dera Quem dera mesmo IBM me contrata Se o ambiente Não for tóxico E assim Eu era operadora De microcomputador Júnior A Depois eu descobri Que pela legislação Eu tava contratada Como operadora De microcomputador Mas na prática Eu era digitadora Então minha jornada De trabalho Deveria ser só Seis horas por dia Nossa Sem comentários Sobre isso Sobre a nomenclatura Que eles escolhem Porque no meu Eu sou designer Nunca tá na minha carteira Acho que em nenhum Tem um emprego Só que tá designer O resto é tudo Editor Editor de imagem Não sei o que Técnico em computação Não sei o que É tudo umas coisas Anotórias Que não tem nada a ver Com designer Só pra não pagar O imposto do designer Exatamente Que é pra facilitar Pra melhorar Pra empresa Então eles tinham Uma digitadora Que trabalhava Oito horas Que pela legislação Tá errado Mas eu só fui aprender Isso anos depois Estudando Direito e tal E aí você vê O quanto você foi enganada E o quanto a empresa Lucrou em cima Dessas duas horas E da sua saúde E é terrível isso E muitas empresas E essa empresa É um cursinho Um dos melhores Do país Como cursinho Eu não tenho queixas É um lugar excelente Pra você que é aluno Que é pressão vestibular Aprender Os professores São ótimos Mas pra você trabalhar Mas pra você trabalhar lá Cara É terrível É um ambiente Assim Sem zá-la Tá ligado Assim Nossa Eu fui substituir A menina Que tava saindo E ela Ela tava feliz Da vida Que ela tava saindo E no dia Que eu fui fazer Minha homologação Que eu ia receber Meus direitos Eu tava até contente E o cara Do sindicato Do processamento De dados Me perguntou Aí você vai Vai pra IBM Eu falei assim Não, não vou não Tô indo pro nada Aí ele Mas o fulano O seu chefe Tava te mandando embora Com os direitos Mas que você tava Indo pra IBM Que ele gostava Do seu trabalho E pipipi Pó, 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 pó Pau no cu Pau no cu Pau no cu Foi que isso daí Foi obra de uma pessoa Que via Que eu trabalhava No computador E ela era bedel De aluno Tá ligado E essa filha Da desgraça Ela queria Ela queria A minha vaga Sabe Ela queria A minha vaga Porque ela achava Que eu não fazia nada Por que as pessoas Fazem isso, né Por que, cara Por que Não existe Esse negócio De competição Trabalho É um inferno, cara Por que O ano Era dois mil Mais ou menos E eu ficava Na frente do computador O dia inteiro Só que assim Não é porque eu tô Na frente do computador Que eu tô fazendo nada Entendeu Eu tava trabalhando Tava digitando E aí Essa desgraçada Começou a inventar Que eu fazia duas horas De janta Começou a inventar Que eu chegava atrasada Mesmo tendo ponto Pra comprovar O ponto da janta Não tinha ponto Então você Saia e voltava Meio que na confiança Pois eu fui No RH Eu pedi um cartão De ponto Pra ficar marcando Na chapeira Da tesouraria, cara Eu pedia Pra tesoureira Marcar pra mim O horário Que eu tava saindo Que eu tava chegando Tinha vezes Que eu fazia Quarenta minutos De janta Nossa Sério E aí Eu fui mandada embora Beleza Fui com os meus direitos Ela ficou com o meu cargo Só que com o cargo Ela ficou com todos Os meus deveres E ela não ficou Ganhando o meu salário Que na época Era Seiscentos reais Ela me fez Perder o emprego De seiscentos reais Cara E nem que seiscentos reais Em dois mil Valesse muito dinheiro Não era, tá Não era Não era Não era Um pouco mais que agora Só Mas é menos E o salário dela Era duzentos e trinta Então ela ficou Trabalhando no meu lugar Por duzentos e trinta reais A evolução de carreira Que ela achou que ia ter Não teve E pelo que me contaram Depois que eu tive Que fazer umas coisas Tive que entregar Uns documentos Que faltaram Né E pelo que me falaram A menina Várias vezes Ficava chorando Na mesa Porque eu não conseguia Fazer as coisas Na mesma velocidade Assim Do mesmo jeito que eu E tomava bronca Esculacho direto Tenho dó dessa pessoa? Absolutamente que não Ela cavou isso pra ela É Choices, né? É Tá certo o que fizeram com ela E comigo? Não, não tá certo Mas ela cavou isso É que nem Que nem me disseram Na terapia Você deixou isso acontecer Porque tu também É responsável Pelas coisas Que as pessoas fazem contigo, né? É verdade E outra coisa também Que ele O chefe Tomou esculacho Do chefe dele Por quê? Quando dava problema No computador do chefe dele A secretária me chamava E eu ia lá resolver Porque assim Tinha CPD Só que o pessoal do CPD Tava em outros cursinhos Tava rodando por aí Não podia ficar atendendo E eles queriam Uma coisa rápida E quando descobriram Que eu sabia mexer Era coisa besta, sabe? Configurar impressora Configurar arquivo Que a pessoa salvou Eu não sabia onde É coisa bem tosca mesmo E aí eles me chamavam pra ir Quando me chamaram pra ir E eu não estava lá Mas falavam assim Quem mandou embora? Chama fulano aqui agora Aí eles falaram Que ele tomou Esculacho Da secretária Depois tomou Esculacho Do chefe dele Ficaram procurando Meu telefone Pra chamar de volta Não acharam Porque nem se eu tinha trocado Eu tinha trocado de telefone, né? Eu até tinha atualizado Mas no setor E a outra chefe do setor lá A coordenadora Que ela me odiava Desde o primeiro dia Porque eu não bajulava ela Ela jogou meu número fora Ela pagou da agenda Parabéns Então assim Eu fiquei assim Sem ser encontrada, sabe? Tipo, esse cara muito puto Aí eu fiquei brincando Ah, mas se me chamassem de volta Eu ia pedir uma sala só pra mim Que eu não queria mais ficar com vocês, não Fiquei tirando onda também Foda-se Sabe, lugar tóxico pra caramba É, mas no final foi bom E daí tu se afastou Daquela coisa, né? Com certeza Beleza, vamos lá Agora conta aí Da sua experiência tóxica Em todas as agências Que eu passei Na real Todos os empregos Foram todos tóxicos Não teve, eu acho Um que se salve Caramba É, a agência é um lugar Muito tóxico Nossa senhora E sem contar Essa coisa de bicuinha Que as pessoas têm De Ah, vou Vou Competir com a pessoa Que tá do meu lado Que não é nem o mesmo trabalho Mas que eu não gosto dela Eu só quero que ela saia Sabe Nossa, que absurdo isso Sim, tem Tem isso muito em agência Eles fazem panelinha Ah, é o inferno É o inferno Ah, lá onde eu trabalho Também tem E onde eu trabalhei Lá no Objetivo Também tem Tinha esse negócio De panelinha Sabe E se você não entra no grupo Você não faz parte E eles fazem de tudo Pra te destruir E é destruir Exatamente Mesmo Sabe Às vezes É, fisicamente Profissionalmente Mentalmente Quando eu peguei a testada A primeira vez Que eu fiquei acho que Dois dias afastada Que o médico me deu Quando eu voltei Perguntaram Ué, achei que você tinha morrido Assim, sabe Que pena Chegou Cruzes O objetivo era terrível A estatal Nem é tanto assim Porque se eu falto Por exemplo O meu serviço acumula E eles meio que entram Em desespero Porque Tem muita coisa Que eu faço Que é de meta Então se eu não tô lá É desesperador Pra eles Então eles realmente Se preocupam Agora É complicado Chegar a ouvir Isso E com relação Aos horários também Você sempre tem O horário de entrada Né Agora Com relação aos horários Você sempre tem O horário de entrada Né Sim Agora o horário de saída Você tem Na agência É Nessa que eu tô Atualmente tem Mas muitas outras Não tiveram É É sempre assim Ah, termina o que tu vai fazer Aí Antes E depois tu pode ir E né Nunca termina Nunca terminava Normalmente é seis e meia Seis, seis e meia Nunca terminava Antes da sete Caramba E teve Eu já fiquei em agência Que eu Eu via Até as oito horas Caramba Meu marido ficava puto Porque ele ficava me esperando Ou precisava falar comigo E eu tava no trabalho E você fica presa Incomunicável, né Praticamente Basicamente Normalmente em agência Eles não se importam tanto Com tipo usar celular Essas coisas Mas assim Em algumas agências Inclusive essa que eu tô atualmente Se tu ficar mexendo muito tempo No celular Tu é chamada Na salinha lá Pra falar Escuta Tu tá mexendo muito No celular Mas escuta Porque você tá tendo vida Como assim? É Porque que você tá se distraindo É Nossa Você tem que ficar ali Focada 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 Tem que ter as minhas Cinco minutos ali De besteira Botar os fones Ignorar o que existe Se alguém me chamar Eu já perco toda a linha De assassino Então existem pessoas e pessoas Sabe? Tu não pode julgar Eu sou que nem você Eu também tenho que tipo Ter uma preparação Pra entrar no trabalho Mental, é Eu tenho que ter uma preparação mental Pra conseguir trabalhar Sabe? Nossa E é bem difícil É bem difícil Tu ter um lugar Que tu não consegue Por exemplo Ah, tu quer ouvir uma música Eu tenho que ouvir no meu celular Às vezes com a minha 3G Se eu não baixei Sabe? Nossa Porque eu não posso usar A internet do trabalho Porque se me verem no YouTube Meu Deus Eu não tô fazendo nada produtivo Quer dizer então Que eu não tô no YouTube Então eu não tô fazendo nada De produtos produtivos Nossa Que absurdo, né? É Ou por exemplo Tu tá discutindo Uma ideia de trabalho Com um colega Porque né Criação é isso Tu tem que ficar jogando ideias Até tu saber O que fazer direito Te dar um estalo Só que às vezes Tu não consegue sozinha Aí tu vai conversar Com um colega de trabalho E aí As pessoas pensam Que tu tá conversando Demais E eu tipo Oi? Não, tu não tá conversando De coisas triviais Tu tá trabalhando Entendeu? Já me chamaram a atenção Por causa disso Assim no começo Que eu conversava muito Com a pessoa Mas eu tava tirando dúvidas Sabe? Eu sou nova na empresa Eu preciso aprender Deu trabalho Me chamaram Falando que eu tava Importunando a pessoa É, exatamente A pessoa nem tinha reclamado Eu falo assim Caramba Ou mentiu muito bem pra mim Mas eu acredito que não É, mas normalmente É uma pessoa de fora Que não tava ali Presente na situação E pensa besteira Entende? Pensa aquela ideia De competição, sabe? Tipo Ah, olha ali Ela tá falando demais Vou falar É Outra coisa também Que eles pegam muito no pé É o horário do café Porque, por exemplo Lá você tem sim Quinze minutos Pra você tomar um café de manhã E quinze minutos A tarde também Né? Mas às vezes nunca dá E, por exemplo assim De manhã Como eu tenho umas tarefas Que eu tenho que fazer Até as nove Então eu já chego Já dou prioridade pra isso Aí quando eu vou tomar café Eu já quero ir tomar café E ir ao banheiro também Já aproveitar a saída Porque a copa é perto do banheiro e tal E teve uma vez Que eu tomei bronca Num coordenador Faz uns anos isso Porque eu tava fazendo isso Porque eu falava assim Não, porque você tá passando Vinte minutos São só quinze E aí eu falo assim Mas eu tô indo ao banheiro Sabe? Tipo, não dá Nossa! Pela regulamentação Que eu tava pesquisando esses dias Não pode controlar Saída de intervalo, sabe? Pois é Então, lá é assim E aí você tem que comer correndo E esse negócio de comer correndo Me deu problemas E tipo assim Cada vez ela vai E fica uns sete minutos Assim, uns oito minutos Se você contar assim Quatro vezes oito, sabe? Tipo, é muito contra Aí, meu É difícil O horário do almoço também O pessoal começou a pegar Do meu pé Falando que eu tava demorando No almoço Só que assim Como almoça um monte de gente No mesmo horário que eu Você tem a fila Pra esquentar no micro-ondas Que era o que tava acontecendo Na época Porque eu só tinha o micro-ondas E a fila Pra lavar a louça Então assim O que eu tava fazendo? Como eu sabia que tinha fila Ao invés de sair a uma hora Eu tava saindo Uma e quinze Porque aí é certeza Que todo mundo já tinha esquentado a comida E aí começaram a reclamar comigo Que não, eu não posso fazer isso Uma vez ou outra Tudo bem Mas todo dia não E aí você fala Cara, mas Eu vou ficar parada em pé lá Esperando o micro-ondas Sendo que eu podia estar produzindo? É Sabe? Tipo assim Eu fico descabeçada com isso Nossa, demais Eu tenho esse negócio também Porque por exemplo Perto do meio-dia E fim de tarde São períodos muito produtivos pra mim Porque no início da manhã Eu tô um zumbi Assim Eu não consigo pensar em nada Então eu tenho essa coisa Tipo assim Se me deixassem Eu ia De meio-dia assim Sabe? Eu ficava até Nem fazer almoço Só trabalhando Porque daí eu pego Um fio assim De pensamento Que eu consigo fazer as coisas E isso flui, sabe? É porque tá todo mundo almoçando E tá quieto, né? Exato Não tem ninguém enchendo paciência É que nem eu lá Porque tem uma turma Que almoça do meio-dia a uma E eu almoço da uma às duas E assim Quando essa gente aí Tá almoçando, cara É o horário que eu produzo mais Assim É o meu pico de produção E de concentração do dia É muito bom É maravilhoso Assim Mas as pessoas não entendem isso Não entendem É Tipo assim Esse negócio de ter horário De ter horário de intervalo Horário de entrada e saída É o maior tiro no pé Que as empresas podem ter Qualquer tipo de empresa Porque a pessoa Devia ser produtiva No horário que ela é produtiva Então Tipo Tem gente que é produtiva de noite Sabe? Tem gente que é produtiva de tarde Tem gente que é produtiva de manhã Então por que não Não pegar isso E explorar isso, sabe? Ao invés de pegar E forçar ela A ter um horário Específico Cara É pra deixar a pessoa doente Porque Se fosse flexível Eu acho assim Que você deveria ter as Ó Você tem que trabalhar Oito horas por dia Ok, ok Só que Você deveria ser flexível Porque Às vezes o funcionário Ele tá melhor Pra trabalhar Começar a jornada dele Às nove E assim Qual o problema Seria ele ir Das nove Às seis Se a empresa Tem três turnos De trabalho Se é uma empresa Que realmente Ela só funciona No horário comercial Não vai ter jeito Mas assim Que ela contrate As pessoas Que vão se adequar É isso, né? E não a pessoa Que ela acha Que é mais bonitinha Ou que não vai dar Dor de cabeça Pra ela Exatamente Que tenha realmente Esse perfil, né? É, em São Paulo A gente tem um problema Terrível de trânsito E superlotação No transporte público Porque a maioria Das empresas A jornada Começa às oito Então assim Tá todo mundo junto Saindo no mesmo horário E todo mundo junto Voltando no mesmo horário Preso no trânsito Junto Cara É um desperdício De dinheiro E de produtividade Tremenda, assim E agora Vamos falar de outra coisa Porque isso daí Tá me deixando triste Vamos falar de outra coisa Aqui que é Tenebrosa Acúmulo de tarefas Nossa Acúmulo de tarefas A ponto de não deixar O funcionário pensar Pois é Sem comentário Sobre isso Não, temos que comentar Sobre isso Na verdade Assim Eu sou, né? Então eu deveria Fazer só design Mas eu já me peguei Consertando a impressora Fazendo o cafezinho Tinha uma empresa Que eu trabalhei Que eu fazia toda Quem não me conhece Eu sou formada Em relações internacionais Caraca Mas eu já trabalhei Com comércio exterior Aí eu fazia toda A parte de documentação Dessa empresa Documentação de importação E aí toda vez Que o chefe chegava Ele olhava pra minha cara Simplesmente porque Eu era mulher E eu olhava pra mim E falava Faz aquele café lá E me traz, por favor Ah Óbvio De um jeito mais autoritário E não tão cordial, né? Então é assim Só porque eu era mulher Eu tinha que fazer o café Da filha da mãe da empresa E eu fazia toda Cuidava de todo O aparato de importação Dessa empresa, né? Cara, você tinha que ter cuspido Nesse café, na boa Aff Não é a minha característica Mas a vontade Não me falta, sabe? Devia, sim, sabe? Se tiver uma máquina do tempo Você volta Fala pro teu Podia Cospe nesse café Essa empresa não vale nada Assim, sabe? Nossa, demais E ele, assim Eu tinha uma filha do chefe Que também trabalhava na empresa Ela era parte financeira Peraí, repete Você tinha o quê? A filha do chefe Também trabalhava nessa empresa Sabe? E ela era parte financeira E ele tratava ela tão mal Tão mal Tão mal Coitada Eu tinha muita pena dela, sabe? Cara, o sujeito tratava A filha do chefe? Uhum Caramba, mas que cara maluco Psicopata Não, não O chefe Ele era o chefe E tratava a própria filha mal Ah, tá Nossa Que horror Que horror Sim Nossa, eu tenho muita pena dela A gente conversava um monte Assim, sabe? Ela era uma pessoa muito querida, sabe? A gente não tinha nada em comum Mas ela era muito querida Assim, ela era uma pessoa bem Bem É diferente do pai, né? Nossa, total Caramba Esse negócio, assim De acumular função E de gente escrota Eu lembro que na outra empresa Que eu trabalhei Lá na BRN Chamaram um consultor Porque a empresa Tava Tava indo meio mal Eles queriam melhorar A produtividade do pessoal E assim, cara Você quer melhorar A produtividade do teu funcionário Tem a coisa mais efetiva E rápida a fazer Aumenta o salário Ponto O funcionário vai trabalhar melhor Feliz Porque ele não vai se preocupar Tanto com os boletos Dica a dica aí E flexibilidade de horário Flexibilidade de horário Esse cara chegou uma vez Assim, eu tava trabalhando lá normal Aí eles começaram Os homens lá do setor Começaram a conversar e tal E aí esse cara chegou E falou assim Nossa, como aqui é abafado e quente, né? Que a gente tava trabalhando na época Num porãozinho Aí ele falou assim E todo mundo apertado, né? Aí ele falou assim Ah, eu acho que eu vou mandar aqui Uma das minhas primeiras coisas Eu vou mandar colocar aqui Uma mulher de biquíni Em cima da mesa aqui Soprando gelo Pra refrescar Ai, meu Deus Cara, sabe assim Quando ninguém dá risada Aí o cara fica rindo sozinho Nessa hora assim Eu fiquei muito orgulhosa Dos meus amigos homens Que eles se indignaram com isso E assim, só olharam feio E assim, o Júnior Que era um sujeito assim Bem grandão assim Ele olhou feio pro cara Olhou pra mim Abaixou a cabeça E bufou assim Sabe, tipo Sabe, tipo Não vou falar nada Porque senão eu vou sair na porrada com ele E o cara achando que tava abafando Aí até que um outro funcionário lá Falou assim Meu, isso aí não é certo não, cara A gente tá num ambiente de trabalho Sabe assim O cara tentou ser Corrigir o cara Aí o cara Ah, mas eu sou o consultor Eu sei das coisas Pegou e saiu fora Na loucura assim Aí ainda bem que eu tava pra sair da empresa já Que eu tinha passado no concurso peça estatal Eu já ia sair Depois eu descobri que a empresa acabou afundando, né Falindo Aham Né, e tal Mas, cara Foi muito terrível isso aí O puro suco do machismo Horroroso, assim, sabe É A gente nem começou a entrar nessa questão, né Porque a gente tá falando Nós somos duas mulheres, né É E temos essa outra questão ainda, né É, mas vamos falar do machismo em outro programa Nem sei como não Porque senão vai ficar ruim Voltando a falar do acúmulo Acúmulo de funções, é De tarefas Que, por exemplo, assim Me passaram tantas funções Tantas tarefas Que eu deixei de pensar, cara Já aconteceu isso com você Já, já aconteceu Eu vou dar o exemplo de uma conhecida Que é muito mais fácil do que o meu Porque o meu, ele é mais sutil, assim Essa conhecida, ela trabalhava como planejamento de agência, né E o planejamento, ele pega todas as coisas E faz uma ordem naquilo, né Ele realmente faz o planejamento de uma estratégia Na verdade, assim Eu vou dar o exemplo de uma amiga Que eu acho mais fácil exemplificar Porque o meu acaba sendo mais sutil Essa minha amiga, ela é planejadora Então ela faz, tipo, planejamento estratégico De toda a brifagem daquelas coisas que eu expliquei Só que, no caso dessa agência A gente era em poucas pessoas, né Então, acontece da gente ter um pouco de acúmulo de funções Aí ela pegou Ela conseguia fazer o trabalho dela de boinhas Aí o chefe falou assim Ah, eu acho que tu consegue fazer mais isso Jogou pra ela fazer também A programação de posts, essas coisas, sabe Ela fazia, então É social media, era planejamento Era, tipo assim, a coordenadora do setor ali Por mais que fossem poucas pessoas Ela tinha que cuidar de tudo E ainda por cima, às vezes, ela tacava de designer Porque eram poucas pessoas Então, às vezes, né O designer não tinha Não tinha Não conseguia fazer tudo E aí ela pegava, abria o Photoshop Fazia lá Mudava duas, três frases Que era pra mudar E botava de volta Então, assim Isso em dois anos Ela teve uma semana só de férias E nessa semana de férias A chefe dela ficava ligando pra ela direto Porque ela não sabia de nada Que tava acontecendo dentro da empresa Caramba, não teve férias, né Na verdade Ela não teve férias, basicamente Ela fez home office É, basicamente E aí, ela teve Alguns ataques de gastrite Alguns ataques de ansiedade Porque ela não tinha como Tipo, ela não conseguia sair Sabe, ela não via Que ela tava tendo isso Sabe, que ela tava quase num burnout Quase num... Ela caiu nessa espiral de merda, né Na verdade É, exatamente Ela caiu nessa espiral de merda E ela não conseguia sair Então, eu conversei muito com ela Sobre isso E aí, quando ela decidiu Que ela saiu Ela conseguiu um emprego Muito mais foda Assim, hoje que ela tá lá Até hoje Ela tá bem Então... E ela tá bem, sabe Ela tá bem melhor Do que ela tava antes Óbvio que ninguém é 100% perfeito E bem o tempo todo Então, né Mas ela tá muito bem Assim, se for comparar Com o que ela tinha antes Lá no meu trabalho também Eu comecei a entrar Nessa espiral de merda Porque eles começaram A me atribuir Muitas tarefas E eu não tava dando conta E às vezes eu ficava Depois do expediente, né Pra fazer essas tarefas Porque eu sou o tipo de pessoa Que eu não gosto De deixar tarefa pro dia seguinte E aí, eu ficava Me importando muito Com essas tarefas E isso foi acabando Com a minha saúde De um jeito Que teve um dia Que eles queriam me passar Mais uma tarefa, Tati E o que eu fiz? Eu fiquei assim naquela Cara, eu não vou absorver E aí, eu comecei a listar Num e-mail Tudo o que eu fazia E como eu fazia E aí, eu percebi Que eu tava fazendo coisa Pra caramba É atividade De quase cinco pessoas E aí, eu falei pra eles Assim, eu mandei no e-mail Olha, eu faço isso Isso e isso Qual dessas tarefas Eu devo deixar de fazer Pra fazer mais essa Que vocês estão Querendo me passar E aí, eu descobri Que nem eles tinham noção Do que eu fazia Muitas vezes também O chefe Não sabe o que o funcionário fez É verdade Eles não falam Porque eles É assim A gente tem tarefas Administrar Eles têm funcionários Administrar E uma equipe De vinte pessoas Fácil perder, né É, e muitas E outras atribuições Também passam pra ele Porque eles também São humanos, né A gente também Não pode esquecer Claro que tem uns Que são perversos E cruéis Mas tem uns Mas tem uns que são humanos E aí você fica assim Cara Aí ele falou Nossa, eu não sabia Que você tava com tanta coisa Eu falo assim Então, tem que redistribuir Isso aí E aí, quando que veio Essa redistribuição de tarefas? Quando eu tirei férias Porque isso aí Que eu te contei Foi algo que aconteceu Em outubro Do ano passado E eu tirei férias Agora em abril, maio Desse ano E só aí Eu cheguei no ponto Assim, cara Que aí minhas tarefas Foram distribuídas Nas férias Aí eu tirei férias E trabalhei aqui em casa Fazendo as coisas Da reforma do quarto e tal De férias As suas férias não foram férias Não, mas assim Sabe o que foi bom? Porque mesmo fazendo Serviço aqui Do quarto Da reforma Foi uma coisa prazerosa Sabe? Tipo Não foi férias perdidas Ai, menos mal É, porque pra mim Teve umas férias Que foram perdidas Que eu passei uma Fazendo um monte de exame médico E assim Foi horrível Eu tirei umas férias em outubro E aí como já venci outras férias Aí eu tirei em março Do ano seguinte Assim, sabe? Nossa Férias de verdade Mas eu sei que Quando eu voltei a trabalhar Uma das pesquisas tinha acabado Então não precisava mais fazer Eu fiquei livre dela E aí eu com menos atividade E uma que ia ficar Em definitivo com o rapaz Que tava tomando conta Dessa tarefa Nas minhas férias Aí eu consegui ter tempo Pra pensar, cara E é muito estranho isso Porque você começa assim Você acabou todas As tuas tarefas E você fica E agora? O que eu vou fazer? É Dá meio que uma neurazinha Que você fala assim Caramba Eu não tinha tempo Pra pensar nisso Eu não pensava mais Uhum E aí você descobre Que você tem cérebro de novo, cara É maravilhoso É E assim Quando eu saí de férias Eu já tinha decidido Que eu não ia mais agir Como se eu estivesse ainda na escola Voltando lá pro nosso começo de papo Que a escola Ela te treina pra isso Pra você ser obediente E dizer sim para tudo, né? Uhum Então agora Quando eles me passam Alguma coisa nova Eu já falo de cara Eu não vou fazer E isso daí é um choque pra eles Porque eles nunca ouviram isso de mim Entendeu? Então eu sei que eles estão assim Tentando se adaptar A essa nova realidade Que pra eles Tá sendo muito difícil Claro Só que assim Não é qualquer coisa Que eu falo que eu não vou fazer São coisas que eu vejo realmente Que não tenho condição de fazer Teve uma Faz umas semanas Que eles queriam que eu Pegasse uma lista De planos E transformasse esses planos Em placas visuais Né? Vou colocar assim É E são planos que mudam o tempo todo Vem num formato Completamente esquisito E pra eu fazer isso No Excel Que era a exigência, né? Eu teria que ter um tempo De aprendizagem Pra eu poder Ver como Que fórmula Que eu usaria Pra fazer essa transformação E tudo mais Que eu calculei Mais ou menos Que eu ia levar Um mês e meio Considerando as minhas tarefas É porque eu não posso deixar De fazer as tarefas Tem esse agravante Eu não vou focar Só nessa tarefa Eu tenho que manter Todas as outras em dia Então o tempo que sobraria Eu teria que levar Um mês e meio Sendo que aquela tarefa Que tinha passado Pro rapaz nas férias Ela voltou pra mim Porque pegaram ele Pra cobrir férias De outra pessoa Caralho Pois é, né? Coitado dele Então Aí eu falei assim Não, não dá pra fazer Nesse tempo que vocês querem O tempo que eu vou levar Pra fazer é esse Não, a gente precisa Disso rápido Eu falei assim Então não contem comigo Eu não vou fazer Peguei, virei as costas E fui embora Eles ficaram chocadíssimos Mas aí que tá A gente tem que começar A realmente, né? A admitir essas coisas Que não dá pra fazer Cara, e falar não É difícil Porque eu fiquei com uma culpa É muito difícil Porque assim Essa culpa Ela não é minha É uma culpa que te impõe Que a sociedade A sociedade A sociedade te impõe Pra você ficar culpado Toda vez que você fala não Exatamente Porque você falar não É como se você fosse Um funcionário ruim E na verdade Falar não É o que a maioria Dos funcionários mais velhos Lá já faz E por isso As tarefas acabam caindo pra mim E é isso, sabe? Tipo assim A gente tem que aprender Falar não é tudo bem Sabe? Tá tudo bem falar não Não é errado Você pode É verdade Falar não Deve falar não É, o que eles vão fazer Com você, sabe? Tipo, eles vão te mandar embora Qual que é a justificativa? Você tá fazendo o seu trabalho Se eles não tem justificativa Eles só vão ficar Sei lá, chateados E dar um jeito de se virar Com outra coisa E te chamar na salinha É, que foi o que eles fizeram lá É, e a salinha Você pega e grava isso aí Pra mostrar lá Na mesa do juiz Olha aqui O cara foi babaca comigo Tenho provas É, na real Esse negócio de gravar É ótimo Mas infelizmente Não dá em nada Na nossa sociedade De hoje brasileira Mas ok Não dá em nada mesmo Bom, então assim De acúmulo de função Qual que são os acúmulos de função? Olha Acúmulo de função Eu já tive Por exemplo Ter que fazer Vários clientes Ao mesmo tempo Fazer a arte De vários clientes Ao mesmo tempo Porque Não tinha Não tinha um planejamento Por mais que eu gostasse De falar Tipo Ó, se a gente planejar certinho Vai dar certo Tive que fazer Por exemplo Ah, tu tá fazendo Um cliente Daí depois Tem que parar Outro cliente Pra fazer um site Daí depois Que tu fizer esse site Tem que fazer outro Não sei o que Na minha vida de designer É mais sutil Assim, sabe Existe É com multifunção Mas é mais sutil Por exemplo Coisas Eu gosto de web design Então eu fui contratada Como web Eu trabalho só com coisas online E muitas vezes Tem coisas que eu tenho que fazer Que são offline Só que não é o meu trabalho Tipo um panfleto Tipo um panfleto É, um panfleto Um folder A caixa da pizza Um produto Que tecnicamente Não seria um Né O meu O meu foco De trabalho Mas eu acabo Tendo que fazer Por N motivos Assim O designer Não tem O outro designer Não tem tempo Ou a gente tem que fazer Isso rápido Porque, né Sim Só porque sim Porque, tipo assim Em agência A gente não tem noção De tempo, né A pessoa Que é o A pessoa que é o comercial É ele que lida Com o tempo Das agências Ou o comercial Ou o chefe No caso, né Só que eles não estão Dentro da produção Para saber Quanto tempo a gente demora Para fazer cada coisa Querem saber, né Na verdade Também, é Normalmente eles não querem Pedem para o cliente E o cliente fala Preciso disso aqui Para amanhã Mas eles não conversam Com o cliente Para ver se ele realmente Precisa disso aqui Para amanhã Ou para a semana que vem Sei lá Eles realmente não falam Tá, tu tem certeza Que precisa disso aqui Para amanhã Se a gente não fizer Esse folder aqui Tu vai conseguir Não vai ir Para tua feirinha lá Porque o folder É a tua gasolina Tu tem que enfiar Dentro do carro Para andar Sabe Tem coisas que eles Não tem noção Então assim Muitas vezes Chega aqueles pedidos Eu pedido Preciso disso aqui Para agora Ah, eu também tenho isso E eu acho engraçado Que tudo é prioridade, né Exato Eles não sabem Fazer a prioridade Então a gente tem Muita comum de função Por causa disso E de retrabalho, sabe De a pessoa não ter Não ter pego as informações certas E aí chega na gente A gente faz de um jeito E o cliente queria de outro Só que quem tirou As informações do cliente Não soube explicar Ah, e aí você faz Ou então você faz rápido também E aí faz errado Faz errado Faz retrabalho A gente chama isso De retrabalho É, lá também Tem esse termo maravilhoso Que é retrabalho E assim Uma das funções Do meu setor É evitar retrabalho Olha que coisa louca E assim Às vezes eles tem umas coisas Que eles falam Que é urgente Não sei o que Para tudo que você está fazendo E faz isso E aí você vai lá Se mata de fazer Porque o negócio é urgente Você entrega Aí a pessoa fala No final assim Que você terminou tudo Ah, no final Não era tão urgente assim Isso aí vai ficar pra amanhã Cara O dia do tecido Para a semana que vem Não precisava hoje Nossa Eu tenho vontade De enfiar a tarefa Na boca assim De quem pediu Cara Juro pra você Porque eu já passei muito por isso Eu lembro de uma atividade Que eu estava fazendo Em conjunto com outro setor Que envolvia assim Vida de pessoas Praticamente Ou assim O emprego das pessoas Então era um negócio Muito estressante Dependendo da conta Dependendo da conta que eu fizesse Ia tirar funcionário Daquela filial Só pra você ter ideia Caramba É Ia tirar funcionário Não que a pessoa fosse demitida Mas ela ia pra outra filial Ia ser realocada Ia ser realocada E ser realocado Nem sempre é bom Né Especialmente lá E assim Eu vou fazendo as coisas Tudo direitinho Aí passava assim Ah, essa filial aqui É prioridade Beleza Aí eu parava O que eu estava fazendo Que nem você Ia fazer aquela filial Aí vinha a outra No dia seguinte Assim Não, essa aqui é prioridade Essa aqui é prioridade Chegou um dia assim Que eu tinha cinco Que eram prioridades E aí eu devolvi o e-mail Falando assim Olha Eu tenho essas cinco Que são prioridades Se todas são prioridades Nenhuma é prioridade Por favor Definam qual é A real prioridade Eu juro pra você Eu escrevi um e-mail assim Aí me chamaram A pessoa não respondeu o e-mail Me chamou lá Pra conversar com ela Perguntando se eu estava De brincadeira De sacanagem Eu falo assim Não, não estou de brincadeira Nem de sacanagem Eu falo assim Se tudo é prioridade Eu falo assim Nada é prioridade Tudo é prioridade Dá seus pulos Eu falo assim Então Eu não sou canguru Pra ficar pulando Você não é meu chefe Eu tô aqui prestando um favor Pro seu setor Você quer dar os pulos Vai lá falar com o meu chefe Peguei, virei as costas E fui embora Aí minha chefe me chamou Lá pra conversar Aí que eu tinha Que fulano falou Que eu respondi mal Pra ele, né Olha Eu falei a mesma coisa de novo Que eu falei pra ele Falei pra ela Eu falei assim Se isso é responder mal Então talvez eu seja A pessoa mais mal educada Desse planeta E não estou sabendo, né Eu falei assim Porque eu sou um ser humano Aí eu falei assim Eu sou um ser humano Eu falei assim Eu não tenho condição De fazer todos eles Como prioridade Isso aqui requer tempo Preciso de informação Da unidade Não dá pra fazer tudo Ao mesmo tempo Sabe Não tem como Eu arranjo outra pessoa Pra fazer aí E tal Aí chegaram ao cúmulo De querer mandar a gente Pra Capão Redondo Lá pra aprender A fazer uma contagem Cara Aí nesse dia Eu fiquei doida Porque aí eu falei assim Eu levantei assim Da mesa, né De reunião Eu falei assim Fazer contagem Eu vou pra Capão Redondo Pra fazer contagem Aí tinha um colega do lado Assim, né Que também tava o mesmo barco Aí ele já era Daquelas pessoas Mais subservientes E passivas, né Aí ele falou Não, calma Priscila É Capão Redondo Não é tão longe assim Aí eu falei assim Você sabe onde é Capão Redondo? Você tem ideia De onde é Capão Redondo? Aí ele Não, mas não deve ser tão longe Já começou a mudar a conversa Aí atrás da gente Tinha um mapa Enorme, né De São Paulo Aí eu voltei no mapa Olha, a gente tá aqui Capão Redondo É ali naquela ponta Tá vendo aquele extremo ali? Ali, bem longe Ali é Capão Redondo Eu falo assim E tem outra Pra entrar nessa empresa Eu tive que fazer uma prova E uma das coisas básicas Era saber contar Porque caiu matemática Então eu sei contar Eu falo assim Eu não vou pra um lugar No inferno Pra poder contar isso aí Ai, que ótimo Nisso tudo Paralelo a isso Eu já tava conversando Com a assistente social Da empresa Porque eu cheguei nesse ponto Nossa É, porque eu fui choramingar Falei assim Alguém precisa me ajudar A sair disso Claro E aí a assistente social Conversou com a chefe E aí tinha um funcionário lá Que ele queria trocar de setor E aí me passaram as tarefas dele Perguntaram se eu queria aceitar as tarefas dele Aí eu falo assim Não, eu aceito Eu falo assim Pra eu sair desse outro serviço É, eu aceito Daqui Ele só me ensinar que eu aceito E aí eu descobri que o cara Ele enrolava uma tarefa Que levava 40 minutos Ele enrolava o dia inteiro pra fazer Ah, era aquela lá Que tu explicou Era o procrastinador, cara Caralho É outra É outra É que lá é cheio de funcionário assim De enrolar Nossa Aí eu aceitei, cara E não que eu enrole um dia inteiro pra fazer, né Na época Me enrolasse Eu saí Fiz a tarefa Nossa, não é tão difícil assim E aí Aí que eu caí na besteira Eles foram me dando mais funções Mais atribuições E coisa e tal E o salário não aumenta, cara E aí você vai ficando doente com isso, né E aí a gente chega no ponto Que eu queria nesse podcast Qual? O trabalho te deixa doente Hoje no Globo Repórter Hoje no Sem Foco Hoje no Sem Foco, né Aí a gente vai chegar numa coisa Que agora tá na moda, né Que é a tal da síndrome de burnout Tá na moda? Não sabia Tá na moda Agora a síndrome de burnout Ela tá sendo falada na televisão Cara Então, portanto, já está na moda Olha aí E assim? Vou segunda-feira, vou lá Eu tenho síndrome de burnout Dá licença Claro que você tem que ter um diagnóstico médico, né Mas a gente tem aqui pela Wikipédia Tem assim Conheça os estágios de um paciente com síndrome de burnout Aí o gráfico é mó bonito, assim Eu vou passar pra você aqui o link no Discord Discord Passa aí que eu já ia pegar Pronto Acompanha comigo esse lindo gráfico Que é um palito de fósforo queimando E assim, na base do palito de fósforo O palito de fósforo, ele está na vertical, tá gente? Você tem aqui a parte da chama Que é no começo E a parte do palito, que é a base Eu tô me enrolando pra explicar um palito de fósforo É um palito de fósforo queimando Imaginem que essa chama vai descendo Da pontinha, assim, da base Onde tem o fósforo em cima Até a pontinha de madeira lá embaixo No último ron Imagina que ela vai descendo Isso E aí você tem aqui os estágios O primeiro estágio é dedicação intensificada O funcionário é super dedicado ao trabalho É aquela pessoa que chegou fresca na empresa Tá com vontade de produzir e tal E a empresa vai se aproveitar Aí a empresa vai ter descaso com as necessidades pessoais Vai ter recalque de conflitos Que deve ser o pessoal passando por cima dos conflitos Aí vai ter reinterpretação dos valores Que aí a pessoa na figurinha, ela começa feliz Aí o sorriso dela vai se apagando Ela vai se emputecendo, né Essa parte aqui que a gente tá falando, né Recalque de conflitos Reinterpretação de valores Ela ainda tá puta, ela tá pistola Aí você tem negação de problemas Aí ela fica assim Acho que ela fica assim Não, o problema eu não sou Eu não tenho problema nenhum Aí você Não, imagina Problema Não tem problema Tu tá sonhando Tá louca É, você tá doida Que é o que mais fala Não, você tá louca Não tem problema É, especialmente pra mulher, né Você tá louca Né? Tá histérica É O homem nunca tá histérico Eu acho isso impressionante Né? Ele só fica tudo Aí você tem recolhimento E aversão a reuniões Do tipo, você Alguém fala Vai ter reunião hoje Você já pensa Putz, grila Que droga Porque você tá pensando Em fazer o trabalho Você não quer se reunir com ninguém Porque você sabe Que o seu trabalho vai atrasar Aí você tem despersonalização Que você deixa de ser uma pessoa Um ser humaninho Aí você começa a ficar triste Aí você tem um colapso físico e mental E aí você tem o décimo start Que é o estado de emergência Nisso em ponto que O boneco, gente Ele tá podre Ele tá parecendo quase o figurante Do The Walking Dead É verdade Ele tá com o olho Eu devo estar no 9 ali É, eu também tô no 9 Porque eu sei que eu passei Por todos esses estágios aqui E eu tô no 9 E assim, por exemplo O meu físico começou a me afetar Do ponto de vista que É distúrbio de sono Eu não tô dormindo direito Ou então eu durmo muito rápido Que é um distúrbio de sono também Gastrite É uma coisa que eu não falei Eu estou com começo de gastrite Estou fazendo tratamento E cansaço Assim Padiga, né Apatia Aquela coisa Isso A apatia é porque você não toma sol E o sol é importante pra sua vida Uhum E por que você não toma sol? Porque você tá sempre no trabalho E quando você não tá no trabalho Você tá em casa Você não tem vontade de fazer nada Querendo dormir Só apenas Sumir Isso Você só quer dormir Talvez assistir alguma coisa na Netflix Talvez jogar algum jogo Só que chega um ponto Que nem isso te atrai mais Você não tem nem mais ânimo Pra assistir nada E nem jogar nada Falando do espírito de gorda aqui Eu adoro comer, cara Nessas últimas três semanas Eu tava sem fome Sim Você sabe a gravidade disso? Cara, eu também cheguei nesse ponto De não ter interesse mais em comer De ficar assim Do tipo O que eu vou fazer de marmita essa semana? Eu não sei Eu não tenho mais ânimo De fazer nada E a parte dessa tristeza Por falta de sol Eu tô com bastante problema E nessa parte aí De apatia Desânimo Eu falando com a minha médica Ela pediu exames de sangue Pra ver como é que eu tava E ela pediu um exame De vitamina D Que é a vitamina que tu recebe Quando tu vê o sol Exatamente Também é uma vitamina responsável Pela qualidade dos seus ossos A liberação de endorfinas também Ah é? Eu não sabia disso Então tem tudo a ver Cara Porque o meu consumo A minha quantidade de vitamina D Tava baixa E aí ela me receitou Um comprimido Que eu tô tomando Uma vez por semana Porque ele é fortíssimo Então ele leva uma semana Assim o ciclo dele Pra passar o sangue E sem brincadeira Cara No final da primeira semana Eu comecei a me sentir melhor E na segunda semana Eu já estava me sentindo Mais animada Eu vou pra terceira Agora acho que é a quarta semana Que eu vou tomar Que eu tô tomando de domingo E eu tô me sentindo Muito melhor Cara Olha aí É como se tivesse tirado Um peso Eu tô sentindo mais animada Quando eu chego em casa É vontade de ir ao cinema Ainda não fui Porque Nossa que legal Porque eu deixei de ter vontade De ir ao cinema também Pra você ter ideia E eu sempre vou ao cinema Com a minha mãe Então pra você ter ideia Eu fui ver o filme Dos Vingadores Meio que arrastada Pra não tomar spoiler Mas eu não tava querendo Estar lá Entendeu? Sim Eu tava Se aí você fica pensando Você vira meio Aquele personagem Do Hanna-Barbera Que é aquele Sim Você lembra Do Leap in Heart Que era o leão E a hiena Que é a hiena Sim Então o problema Daquela hiena É falta de sol Gente E aí você fica assim Ó a vida Ó os céus Ó as velhas Eu acho que eu sou a única Que vai entender essa referência Só os velhos Só os velhos É mesmo né Não passa mais Mas enfim gente Procure aí Leap in Heart A hiena Eu vou deixar linkado Um desenho deles Eu não gostava Vou ser bem sincero Eu achava a hiena Muito triste Quando eu era criança Mas aí Eu comecei a me sentir melhor Eu comecei a sentir Que eu sou eu de novo Entendeu? É uma coisa muito boa Pra mim assim O problema que eu tinha É falta de sol Porque eu não gosto Era só Era só uma Uma vitaminazinha né Era só isso Uma letra sabe Se você pode pensar Uma letra E aí o que a médica Receitou Receitou O remédio E eu também tenho que tomar Pelo menos 5 minutos De sol por dia E lá no serviço Só tem uma janela E um horário Que eu posso tomar sol E pra convencer O chefe Que eu tenho que tomar sol Cara Sim Porque é difícil Não Mas se você precisa mesmo Eu ouvi isso Cara Ah não cara Você não pode tomar sol Você não pode tomar sol Depois do trabalho Mas vai dormir Pau no pi do teu sol É tipo assim Na hora do almoço Você não pode ir Aí eu falei assim Cara O outro médico Me mandou comer mais devagar Porque eu não Eu tenho que comer devagar Sabe Pra não dar refluxo Sim Porque também Começou a me dar refluxo Cara Por causa do estresse A gente não consegue comer direito E aí a gente engole toda comida E aí depois fica voltando Fica voltando Exatamente E você fica Se sentindo mal Também Porque A sua cabeça Não fica assim Caralho Porque você fica Caramba Eu não tô produzindo direito Eles vão me mandar embora E mesmo que A possibilidade disso Pra mim seja remota Porque é uma estatal Você fica com essa Meura na cabeça Cara Sim Com certeza A sociedade te convencionou Que você tem que dar O máximo de si Sempre 100% É E é uma coisa assim Muito incrível né Porque tu é um robô E tu consegue atingir O 100% o tempo todo né Pois é né cara Só que se a gente parar Pra pensar racionalmente Até os robôs Precisam fazer manutenção Cara Né Eles precisam de um período De descanso Senão eles quebram É tipo assim Um videogame Tá ligado É só Quando você jogava videogame Quando era criança Não sei né Mas você nunca ouviu assim Ou a televisão né Desliga um pouco Que a televisão Precisa descansar Vai queimar O fuzil da TV É Vai queimar E a gente precisa O fuzil Ou fusível Fusível Isso Desculpa É Fuzil é arma né É verdade Fuzil É arma Tá ok É uma TV Com fuzil na mão É a TV De 2019 É Mas na minha época Eu já tive aquelas TV Que trocava Que tu tinha que trocar E ela fazia aqueles talos Sabe Tá Tá Nossa Aquelas TV gigantes Assim E aí tu tinha que desligar Ela no tempo Então podia ficar muito tempo Com ela ligada Porque senão ela esquentava E queimava Era de fuzil De bulbo né É isso Era de bulbo Fálvula Fálvula Isso É Eu já sei qual que é É Eu tive essa Quando era bem pequenininha Devia ter uns 5, 6 anos É Eu também Que era preto e branco Aqui Isso Aí pra você assistir um programa Você tinha que ligar uns 15 minutos antes né Deixar ela ligando Porque aí A imagem ia vindo aos poucos Cara Isso Nossa Era uma coisa muito louca Se você é muito novo E não tá entendendo nada Cara Você é privilegiado sim É verdade Você é privilegiado sim Saudade nenhuma dos anos 80 Cara Nenhuma Me irrita Esse pessoal Eu só tenho saudade das músicas O resto Cara Às vezes eu acho que nem as músicas Se salvam muito Pelo menos no cenário nacional Mas Ah não Não Nacional não Mas assim Tem um pessoal que tem uma nostalgia louca É tipo assim É igual aquele meme do Neymar né Saudade daquilo que a gente não viveu Nossa Não cara Não cara Não tenham saudades De antes dos anos 90 A internet era discreta A gente tinha que ficar acordado de madrugada Você tá doida nos anos 80 Eu não tinha internet não Não eu falei de antes dos anos 90 Internet no Brasil chegou mesmo em 99 Assim que ficou mais 92 83 Acho que foi mais pra popularmente Foi mais de 95 Não Foi Em 95 a gente tava falando de ter internet comercial Oi cortou Pera aí Em 95 A gente tava falando de ter internet comercialmente Mas foi só efetivamente ter em 99 Ah é verdade E aí não tinha que ficar difícil Porque você precisava ter um monte de coisa A minha primeira internet foi do banco Unibanco Você acredita nisso? Nossa Eu era cliente do Unibanco Aí eles te davam um usuário Uma senha E um programinha pra você instalar no computador Fazer tipo uma VPN com o banco Que loucura Loucura mesmo Eu não tenho saudades É uma nostalgia bacaninha Mas eu não tenho saudades Dessas épocas Não Eu não tenho não Deixa isso no lugar que ela merece No museu Né Só na memória Na memória e no museu Deixa lá Exatamente Mas voltando aí Eu perdi o foco Cara A gente tava falando de ficar doente Né Cara Isso Da TV De ficar doente Da TV De ficar doente Então assim A gente precisa descansar A gente precisa do nosso tempo De parar Da vitamina D Lembrei Da vitamina D Se você tivesse sentido meio apático E você não Vai tomar o sol, gente É E você não for diagnosticado com depressão também Porque tem diferença, tá Procura o seu médico E conversa bem com ele E pede Pede um exame de vitamina D De repente sua vitamina D tá baixa E aí com o comprimidinho E tomando sol É você resolve E gente Não fique nesse ponto, tá Porque o comprimido da vitamina D Custa 80 reais a caixinha É Sol não é barato O sol em cápsula não é barato Não é barato Toma o sol de graça Aí se você puder Né E se você Para pensar Essa tristeza assim Por falta de sol É a mesma que o pessoal Que mora naqueles países Que tem seis meses de noite Elas são É verdade E aí isso vai acarretar Você pode poder ter uma depressão futuramente Se você não cuidar Não se antecipar, né Olha quanta coisa, né Terrível É assim Isso tudo é porque Tu tá trancado num cubículo Trabalhando das oito às seis Sem folga Sem nada, né Isso E sem janela No meu caso Eu não tenho acesso à janela Eu só tenho acesso a essa janela aí Do solzinho Que de vez em quando Tem umas fotos Ela tem grades, inclusive Que foi engraçado Quando colocaram as grades Que eu pergunto assim Mas pra que essas grades É pra ninguém entrar aqui Só que o prédio é alto Aí eu falo assim Ué, o homem-aranha Virou bandido agora Ou é pra gente não pular Ou é pra gente não jogar o chefe, cara Olha É, mas enfim, né Colocaram lá e tal Cuidem dos joelhos de vocês As pessoas que são novas Dos joelhos Os tornozelos É importante Ah, é verdade Comam todas as verduras Verdade Das costas As verduras das costas? Comam todas as verduras E cuidem das costas também Ah, tá Eu já imaginei um Godzilla Com uma penca de alface Assim, sabe Enfileirada Assim, um monte de alface Enfileirada O Godzilla de alface É, como Vocês que são onívoros Comam carne também Se você for vegano Procura uma fonte de proteína Que eu não vou saber Comam bastante Eu não vou saber dizer Mas existe Existe, existe sim Espinafre tem Brócolis tem É, brócolis Verdade É, grão de bico Lentilha Feijão Todos os oleaginosos Que são as sementes A maioria delas Tem bastante proteína Olha, só você é vegana, né? Sim Eu tento ser Às vezes é bem difícil Aquela picanha Pingando, sangrando Assim É irrestível, né? Max Na verdade, pra mim É O difícil é o queijo Ah, tá É o queijo Mas é que eu sou intolerante A lactose Então eu preciso Manter a distância Mas tem o queijo de sódio Tofu Tem, o queijo de Nossa, é muito bom Tem um queijo da Superbon Que é maravilhoso Eles, de algum jeito É, Superbon é a marca, né? É, é do sonho De algum jeito Eles inventaram um queijo Que é com cenoura E uns olhos estranhos Eu sei que fica com cara de queijo E é maravilhoso Caramba, que bom Ah, é Outra coisa que eu tenho que evitar É alimento super processado, cara É, é verdade Por causa da gastrite Eu também É, não E é difícil, cara Pra você comprar coisa natural É caro É difícil e não é prático O problema disso tudo Não é nem evitar O problema é que não é prático E a gente não tem tempo De ficar três horas Na cozinha todo dia Pois é Por isso que eu faço A marmita da semana, cara Só que chega na sexta-feira Na quinta-feira A marmita já não tá tão legal É, eu também tento Fazer a marmitinha ali De durar dois, três dias Que daí é o nosso almoço E depois deu Assim, eu tenho que fazer de novo Mas é difícil E eu descobri também Que a carne Por exemplo No meu caso Eu sou anívora Porque eu não vou falar Que eu sou carnívora, cara Eu como cenoura Eu como arroz E até onde eu sei Isso aí é vegetal, né É impossível Serimentar exclusivamente De carne Se você não é um Grande felino Não dá Não dá Os grandes felinos Ainda comem os matinhos aí Não dá nem pra falar Não come Né Mas enfim Tretas à parte Veganos não me odeiem Por favor Quando você vai esquentar a carne No micro-ondas A carne vira uma borracha, cara Ah, porque ela perde os nutrientes, né Tem isso também Nossa, não Ela se transforma Numa coisa horrível, cara Ela vira um Sei lá Acho que se você morder Um pedaço de havaiana Fica igual O sabor é o mesmo É terrível, né Então aí o que eu tenho feito Quando eu vou esquentar a minha marmita Como eu sempre deixo a carne por cima Eu tiro a carne da marmita Né, que nem essa semana Eu tô levando a almôndega Que eu fiz Então eu tiro as três almôndegas E ponho na tampinha da marmita Esquenta a marmita E aí quando eu tiro a marmita No micro-ondas Eu jogo as almôndegas lá E afundo elas na comida E deixo um tempinho Pra elas esquentarem Por transmissão de calor Aí fica bom Não fica ruim, não Já fica lindo E aí meu estômago fica bem Assim Eu tô tendo que comer menos Também por causa do estômago É, gente É bem difícil Cara, às vezes eu fico pensando No consumo de carne Que eu tinha há dois anos Dois, três anos E o que eu tenho agora Meu eu do passado Ia falar Nossa, você tá passando fome aí Porque eu reduzi bastante Eu reduzi bastante mesmo É, eu também Eu reduzi muito Nossa, a quantidade de comida Que eu comia uma vez Pra agora É, reduzi bastante As pessoas não entendem Assim Só que aí que tá Você acaba Não sei se acontece com você Eu tô tomando um café da manhã Um pouco melhor agora Que eu tô comendo cereal Também por recomendação do médico Também como melhor de manhã Assim Tipo Aveia Banana Assim Mais frutas e tal E coisas de sustância Assim, sabe Não Um mamão de manhã Não Mamão não vai te dar sustância Tem que ser uma coisa Tipo aveia Que demore pra digerir, né É, tem que ter o carboidrato E assim Por exemplo O médico me receitou Sucrilhos De manhã Ele falou assim Você come cereal? Eu falei assim Não Então você vai comer cereal Vai te fazer bem Aveia, sucrilhos Né Sem muito açúcar Então eu tô comprando sucrilhos Na medida dos sucrilhos lá Que ele recomenda Que é uma xícara Uma xícara de sucrilhos Pra uma de leite Isso aí me dá uma sustância legal Mais ou menos até meio dia Comendo às nove da manhã Que é mais ou menos o horário do meu café Até meio dia Ele dá uma sustância legal Aí eu complemento com umas bolachinhas Daquelas de água e sal, sabe Que é só pra dar uma escondida Até a hora do almoço mesmo Que é uma Aí o almoço é uma À tarde eu tô me convencendo A ir comer alguma coisa de tarde E aí tá sendo legal Aí eu chego aqui em casa com fome Porque outra coisa também Que às vezes a gente não sente fome É verdade Por causa dessa rotina louca A gente come muita besteira Ou come muito mal, né É, ou come mal E você não sente fome E sentir fome faz bem também É claro Exatamente Porque eu não tô falando Das situações extremas De fome Das pessoas que realmente Não tem absolutamente nada pra comer Não é isso Que eu não tô querendo dizer Que elas estão bem de vida, tá gente? Não entenderam É, mas você Pessoa da cidade Que tem uma condição de vida estável Sabe Você sentir fome É saudável Faz parte, assim Do ser humano Então aí você tem que se descobrir, né E às vezes a empresa Não te deixa pensar nisso É verdade Nossa, eu cansei De simplesmente parar De não sentir fome Porque de não parar Pra fazer o intervalo Porque eu não sentia fome E aí eu tocava Tipo das oito horas da manhã Parava de meio dia Aí eu não tava com fome Aí eu deixava de comer E aí eu continuava da tarde E daí era umas quatro horas da tarde O meu estômago tava roncando de fome E eu não podia parar Pra fazer um intervalo E aí é aquela fome ruim, né? É uma fome horrível Que ela destrói teu estômago Ela vai te comendo por dentro Literalmente Literalmente Porque quando tu tá com muito Esse tipo de fome O ácido que tem no teu estômago Ele vai corroendo as paredes do estômago E isso faz muito mal Nossa É um dos problemas da gastrite Caramba Vamos pular Tá me dando até uma coisa ruim aqui Tá te dando uma gastura Tá me dando uma gastura Vamos falar de outra coisa também Que incomoda Que é a má distribuição de tarefas na equipe Só que vamos fazer isso Vamos quebrar esse programa Em dois blocos Porque a gravação tá gigantesca, Tati Tem duas horas e meia Que a gente tá falando E eu acho que E tu pensou que ia ser fácil, né? Eu achei Eu confesso que eu achei Que em uma hora A gente ia resolver tudo Bom, então a gente vai Continuar aqui no próximo programa Essa conversa Então eu encerrei o programa A Chad foi embora E a gente esqueceu de se despedir Foi mal aí, ouvintes A gente ama vocês Mas foi a primeira vez Que a gente gravou junto Então a gente tava Meio loucaça, assim, sabe? De tantos assuntos Todas as coisas Espero que vocês tenham gostado Desse programa E aguarde a continuação Tá bom? A gente tem mais programas Pra vocês E, sei lá Prezo Guerreiro, desliga aí Rock off!